Acesse o nosso site www.fema.org 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 Felipe Lima, muito boa tarde Felipe! Muito boa tarde para você, Robson. Você bem frisou, vale sim, vale a liderança. E tendo essa liderança assegurada, o CSA consegue definir esse jogo de semifinal jogando essa série das semifinais, jogando sobre os olhares do seu torcedor aqui no estádio Rei Pelé. Vale lembrar que diferente do ano passado, esse ano o mata-mata da Copa Lagoas tem jogos de ida e tem jogos de volta, por isso é importante para o CSA garantir essa sua classificação. Aliás, a primeira colocação a partir desse jogo, vencendo aqui a equipe do Cruzeiro joga uma pressão natural para o time do Muricy que vai encarar o CRB na próxima semana. Lembrando que o Muricy hoje está de folga, aliás, de folga entre aspas, não joga na Copa Lagoas porque vai enfrentar o esporte hoje logo mais e claro, como alagoanos vamos ficar aqui na torcida para que o Muricy possa avançar assim como o CRB também avançou jogando no estádio Rei Pelé. Então, essas são as nuances do jogo, o torcedor azulino daqui a pouco vai começar, aliás, já deve estar aqui esperando a audiência, já deve estar começando a ser cada vez mais crescente no decorrer de que o jogo se aproxima e o time do CSA com certeza vai contar com o apoio da torcida. Não veio em grande número por conta que o jogo não foi comercializado, né, Robson? Apenas para sócios, convidados, mas sim, já tivemos jogos do CSA aqui pela Copa Lagoas com um público considerado pequeno, mas que passa muita energia para o jogador azulino. Tanto na hora de cornetar, como também na hora de apoiar e a gente espera isso aqui nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Os torcedores do CSA que sempre marcam a presença independente da situação do time, né, os torcedores que sempre estão apoiando ou cornetando, mas sempre estão enchendo o estádio independente da situação do CSA, né, Felipe? Seja para apoiar ou seja para protestar, o torcedor azulino sempre vem ao estádio, sempre está acompanhando a equipe em toda essa trajetória e no jogo de hoje os torcedores vieram, se fizeram presente justamente para fazer esse apoio. Lembrando, é importante para o CSA terminar em primeiro lugar essa primeira fase, Robson. Muito bem, eu falei que o Muricy, que é um jogo que o CSA está de olho, né, vencendo hoje aqui a equipe do Cruzeiro, eu falei que o Muricy jogava logo mais contra a equipe B do Cruzeiro, mas só vai jogar no dia 20, né, porque como você falou agora, a equipe do Muricy vai pegar o esporte pela Copa do Brasil, não é verdade? Já está lá em Recife, inclusive. Então, fechando a sexta rodada, essa última rodada, a primeira fase da Copa Alagoas será no dia 20, na próxima semana, contra a equipe do CRB, o CRB que nessa Copa Alagoas utiliza a equipe B, né, Felipe? E aí tem até uma questão, né, vamos fazer uma hipótese aqui, caso o CSA vença o time do Cruzeiro, ele ultrapassa o Muricy no número de pontos. O CRB que a gente fala, que é o CRB B, não tem mais chance de classificação, o grupo A já está definido, vai estar lá só para cumprir tabela. Vai estar lá só para cumprir tabela, e aí fica a pergunta, meu querido Robson, será que o time do CRB vai jogar com, digamos assim, uma pegada a mais? Porque caso vença, o Muricy entrega esse primeiro lugar para o CSA. Eu acredito que tem muitos jovens querendo mostrar trabalho, eu acho que os meninos vão para cima, vai ter essa moleza toda a equipe do Muricy não, né? Eu também penso por esse lado, né, porque os torcedores, é lógico que para o torcedor regateano existe essa questão da rivalidade, mas o jogador que está lá defendendo as cores do CRB... Quer mostrar trabalho de qualquer maneira. Quer mostrar trabalho porque também quer fazer parte desse time de cima, né? E de certa forma o jogador acaba tendo essa oportunidade, é mais uma oportunidade para essa garotada do time do CRB, que vem fazendo inclusive uma boa temporada, é lógico, alguns tropeços são naturais, mas é um time que brigou até pelo menos a penúltima rodada por essa classificação. Muito bem, vou ser ligado aqui na FAF TV, olha só gente, a Copa Alagoas está na ITTV sendo transmitida para 23 estados do Brasil. É, para assinar a ITTV procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br, escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas. Acesse muito mais galera, são mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda o campeonato segipano, a Copa do Nordeste muito mais garotinho. Olha só, descubra o que é ser completão com o cartão ASO Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asobenefícios.com.br e peça já o seu, não vacila galera. Olha só, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós amantes do futebol. Os jogadores estavam fazendo trabalho de aquecimento agora há pouco, já desceram por vestiário. Daqui a pouquinho estarão de volta em definitivo para começar a partida que está marcada para as 16 horas. Um jogo que, como a gente falou, CSA já classificado, mas aí tem pretensão de terminar essa primeira fase da Copa Alagoas em primeiro colocado para dar um ânimo no torcedor que está desconfiado com esse início de temporada da equipe do CSA que precisa mostrar trabalho, essa confusão toda que teve com o CSA nesse início de ano, né Felipe? É, e aí a gente percebe o quanto tem sido importante e estratégico a Copa Alagoas justamente pela escalação do CSA que daqui a pouco você vai confirmar, mas é o que tem de melhor no time, pelo menos aquilo que está disponível para o técnico Bebeto Moraes, é o que deve ser enviado a campo, um time completamente considerado titular, né? E aí você percebe o quanto o time do CSA encara com seriedade essa competição que é uma condição de título, né? É importante sempre destacar o título da Copa Alagoas que tem se tornado cada vez mais importante no decorrer das temporadas a competição começou há pouco tempo então vai criando uma identificação com o torcedor e logicamente o CSA já faz um tempo que não levanta um troféu tenta levantar o troféu da Copa Alagoas pela primeira vez e também tem a questão do calendário, né? que se fala tanto, o CSA que ficou de fora da Copa do Brasil deste ano em decorrência de algumas campanhas ruins tanto no Campeonato Alagoano como também na Copa Alagoas e nesse ano, pelo menos no Campeonato Alagoano essa crise se repete mas na Copa Alagoas me parece que o CSA já tem um encaminhamento já conseguiu essa classificação que é importante e já tem esse encaminhamento aí tentando pelo menos passar uma pressão para o Muricy podendo terminar essa primeira fase na primeira colocação do seu grupo que é importante para dar moral também para esse elenco que como você disse, vem em baixa vamos dizer assim, não é o CSA que o torcedor esperava que fosse para 2024 Felipe, o CSA que está devendo, né? terminou, não fez uma boa temporada no ano passado e fez todo um planejamento trocou a equipe inteira foram mais de 26 contratações e algo que não deu liga, né? o torcedor ficou frustrado foi uma mudança radical que começou internamente não só com aquilo que a gente vê que é o jogo do futebol aconteceu também de forma interna a diretoria foi trocada um novo dirigente novos dirigentes, na verdade que comandaram o futebol do CSA isso foi mudado do ano passado para esse ano já foi trocado novamente o treinador que começou a temporada vale lembrar que só fez duas partidas com o clube saiu daqui do estado de Alagoas foi para outro mercado depois veio o Marcelo Cabo não conseguiu também dar liga no time como você bem falou e agora é um CSA que está tentando trocar o pneu do carro com o veículo andando e aí novamente é logicamente que isso vai criar algumas feridas vai criar algumas alguns transtornos para o clube vamos dizer assim para o torcedor também mas a gente entende que toda reestruturação precisa de um tempo e o CSA está tentando fazer isso e claro para o futebol para o bem do futebol de Alagoas é importante que o CSA esteja forte assim como o Cruzeiro que daqui a pouco a gente pode falar do Cruzeiro que fez uma temporada também muito ruim culminando com o rebaixamento não fez um ponto no campeonato alagoano verdade não fez nenhum ponto no campeonato alagoano sete derrotas em sete jogos você pegar o histórico aí é um histórico terrível o Cruzeiro Robson foram 12 jogos na temporada apenas duas vitórias e um empate e aí mais nove derrotas sete pelo campeonato alagoano duas pela Copa Alagoas que o time também não conseguiu se classificar e aí como a gente estava falando o planejamento errado da equipe do do CSA mas também a equipe do Cruzeiro que não vem ajudando né teve um planejamento bacana quando subiu para a primeira divisão mas aí depois desandou e aí foi campeão da Copa Alagoas há duas temporadas há duas temporadas e nesse ano manteve uma boa base do elenco que disputou série D do ano passado que disputou o alagoano do ano passado tem bons jogadores mas é aquela questão não deu liga teve muito problema interno também que acabou culminando aí infelizmente para o torcedor do estrelado o seu rebaixamento Robson muito bem você ligado aqui na FAF TV vamos juntos galera é Copa Alagoas dois mil e vinte e quatro aqui na tela da FAF TV quando neste momento as duas equipes vão adentrando junto com a equipe de arbitragem para a execução do hino nacional brasileiro você que está ligado aqui conosco já vai compartilhando aí o nosso link chama a galera chama a turma para curtir essa última rodada da primeira fase da Copa Alagoas aqui na FAF TV imagem show de bola e claro com muita emoção que você internauta merece vamos agora a execução do hino nacional brasileiro para você ligado aqui na FAF TV Copa Alagoas dois mil e vinte e quatro do hino nacional brasileiro do hino nacional brasileiro do hino nacional brasileiro e aí e aí Amém. 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 Copa Lagoas, sexta rodada, a fim da primeira fase da Copa Lagoas, um cenário que tem como favorito a equipe do CSA, né, Felipe? É, e aí a gente já tem um certo histórico entre as duas equipes, né, nesse ano o CSA foi uma das equipes que venceu o time do Cruzeiro, jogando lá em Arapiraca, inclusive foi o jogo que marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo à frente do CSA. Foi uma das boas apresentações azulinas na temporada atual, foi justamente diante do Cruzeiro. E rapidinho, Robson, passando o histórico geral do confronto entre CSA e Cruzeiro, foram 16 partidas, sendo 8 vitórias do CSA, 3 empates e 5 vitórias para o Cruzeiro. Olha só. É uma... É até equilibrado, né? Equilibrado, hein? 5 vitórias do Cruzeiro, 8 vitórias do CSA e 3 empates. 16 jogos, esse vai ser o 17º. E aí, para os torcedores que pensam que o Cruzeiro só vem aqui só para visitar, não, Porque aí está preparando a galera para a segunda divisão do Alagoano, né? É, aí a segunda divisão, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão administrativa do clube, né? Se vai manter elenco, se vai manter jogadores. Existiu uma sondagem de outras equipes pelo meio campo Aurélio, né? O Aurélio, que para quem acompanha o futebol Alagoano, é um ótimo meia. Isso. É um camisa 10 clássico. O que bate muito... O que chama responsabilidade, bate muito bem na bola. Exatamente. Então, ele pode ser um desses jogadores que vem a sair, até porque caindo de divisão, também cai um pouquinho da receita, né, Robson? Isso, isso, verdade. Muito bem, torcedor, você ligado aqui conosco, lembrando que trabalhamos no oferecimento de Prefeitura de Maceió, é galera, Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Lagoas 2024 e quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. E com o cartão ASO, é benefícios de montão, acesse o site azobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. A bola já em campo, ali no meio, tudo pronto para a bola rolar, palco montado. Ali o camisa número 9, Thiago Marques, para dar o pontapé inicial. Ali o árbitro está checando ali com o seu assistente. Muito bem, você ligado aqui conosco, já vai compartilhando aí o nosso link, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, não esquece de dar aquele joinha, hein? Dá aquele joinha maroto, compartilha aí o nosso link. É, meu amigo. E, claro, chama a turma para curtir essa última rodada da Copa Lagoas 2024. Lembrando que o CSA já está classificado. Busca a primeira colocação, vencendo hoje aqui a equipe do Cruzeiro. Mas, claro, precisa de um tropeço contra a equipe do Muricy, que vai jogar no dia 20, contra a equipe B da equipe do CRB. Vamos juntos, torcedor! É aqui na FAF TV, com a imagem show e, claro, muita emoção para você ligado aqui na FAF TV. Forte abraço aí para o Jefferson Ribeiro, ligado aqui conosco. Também o Albert Castro, o Moisés, todo mundo ligadinho aqui na FAF TV. O que demora é essa aí, hein, Felipe? Está guardando... É, o árbitro José Ailton da Silva estava conversando aí com os jogadores do CSA. Me parece tudo certo, já foi feito o sorteio. Só estamos aí por conta... Só estamos aí por conta do árbitro central. Os jogadores estão tentando ali se reaquecer, né, Robson? Para não perder aquele trabalho de aquecimento. Mas, pelo menos, a olho nu, não dá para perceber o que está acontecendo dentro do campo. A ambulância está ali, o policiamento também está ali. Está tudo certo, está tudo certo, a ambulância, as duas equipes. Daqui a pouco a gente tenta checar o que está acontecendo, mas, aparentemente, está tudo tranquilo. Muito bem, galera! Tudo pronto para a bola rolar. Estamos só esperando aí o árbitro José Ailton, que está aguardando algo que a gente não tem informação no momento. Mas, vamos lá, turma! Galera participando aqui no nosso chat ao vivo, que beleza! E olha só, galera, olha só! A Copa Alagoas, aqui também, é no ITTV, é isso mesmo. ITTV Copa Alagoas está na ITTV sendo transmitida para 23 estados do Brasil, é isso mesmo. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais! São mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. É isso mesmo. E ainda, o Campeonato Segipano, a Copa do Nordeste e muito mais, garotinho! Tudo pronto para a bola rolar? Estamos ali com o delegado da partida? Ah, está certo! Então, a ambulância está ali, mas está faltando o médico e o desfibrilador... Desfibrilador! Isso aí, cara! É difícil! Mas aí, por motivos de segurança, é importante que haja esse atraso natural, é preciso ter toda a estrutura para caso... É uma estrutura de prevenção que a gente espera que nunca seja utilizada. Mas é importante estar dentro do gramado, estar dentro do campo, até para que caso aconteça algo... Não só com os jogadores, inclusive, com qualquer pessoa que estiver dentro do estádio... Já tem essa equipe preparada para fazer esse trabalho de socorro e encaminhar para o Hospital Geral do Estado, que é logo ali à frente. Muito bem! Enquanto isso, enquanto o médico não chega, vamos falar um pouco dessa Copa Alagoas, Filipe? Essa Copa Alagoas que... Essa Copa Alagoas, Filipe, que de início as equipes como CRB, CSA, deixa como segundo plano... Mas aí agora se torna algo de primeiro plano para a equipe do CSA, que não conseguiu seus objetivos nesse primeiro semestre. O CSA, ele tratou, principalmente esse ano, com um pouco mais de seriedade em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente percebeu um CSA jogando igual ao CRB, com time reserva, mas não... E aí no momento em que estava já meio que perdendo o controle da situação, voltou atrás e fez... Foi jogar com um time considerado titular, chegou a classificar-se, passou das quartas de final e caiu para o Asa na semi. Esse ano não, esse ano a postura do CSA tem sido bem diferente, já começou a jogar com um time considerado titular. Em alguns momentos, logicamente, poupa um jogador aqui, poupa outro acular, mas já é uma postura de levar a competição com o peso que ela tem. Que é um peso importante para o calendário, para construir calendário para a temporada futura, a temporada subsequente. E principalmente, que é aquilo que eu acho mais importante, levantar um troféu, fazer a festa, dar a volta olímpica. E eu acho que a Copa Lagoas tem se colocado como uma competição que cada vez mais tem se valorizado e os clubes, consequentemente, tem valorizado também, Robson. E é algo que dá o acesso, o acesso não, dá o direito de você disputar a seletiva para a Copa do Brasil, algo que o CSA está precisando e que não participou esse ano, né? Exatamente, para o CSA é crucial, porque já não participa da Copa do Brasil e a Copa do Brasil tem sido conhecida como a Copa dos Milhões, que tem enchido o bolso de muito clube. Cada fase que você passa é um pix que você recebe que ajuda na finança do clube. Só a título de comparação, ontem o CRB ganhou mais de 1 milhão e 200 reais com a vitória sobre o Atletic. Para participar, só para entrar, o time do Coruripe chegou a embolsar algo em torno de quase 800 mil reais também, só para participar da primeira fase. Passou da primeira fase, ganhou outra quantia e vai jogar agora contra o Sport, hoje num jogo contra o Sport lá na Arena Pernambuco, representando o futebol de Alagoas. E caso passe, também vai ganhar uma quantia considerada bem gorda aí para os cofres do clube. O Muricy que está cabuloso, o Muricy que está arrumado, ajeitadinho ali, pode dar sufoco lá a equipe do Sport, trazendo essa classificação, é muito bom para a diretoria, no geral, quando fala diretoria eu falo no geral, porque aí é dinheiro para o clube e dinheiro para o clube, pode vir jogadores aí de bons nomes para compor o elenco. E é bom também até para a valorização do futebol de Alagoas e o futebol do interior, né Robson, de você entender que muitas vezes cria-se uma situação fora do estado de que o futebol alagoano é CSA e CRB e não é. Temos clubes tradicionais como o Asa, que fez um grande jogo contra o Internacional, tem o próprio Muricy que venceu confiança de forma até extraordinária, em dois minutos virou o jogo. Faltando muito pouco tempo para terminar a partida, o time conseguiu essa virada que foi importante também para credenciar o Muricy a jogar essa segunda fase diante do Sport, uma equipe importante também do futebol brasileiro, campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil. E acaba sendo uma vitrine também para o Muricy e para o futebol de Alagoas esse confronto e que cada vez mais equipes participem da competição e sobretudo também consiga avançar, né, como foi o Muricy esse ano, como está sendo o CRB também. Você falou como a Copa Alagoas, ela te dá um tempero a mais, porque veja só, a equipe do Asa, que está nas semifinais do alagoano, vai jogar contra a equipe do CSE, né, isso, empatou o primeiro jogo, tem o segundo jogo agora, e se ficar fora, não vai participar da Copa do Brasil, né? Não vai participar da Copa do Brasil e o Asa, que já está eliminado da Copa Alagoas. Da Copa Alagoas, não tem chance mais de classificação. É um risco também, né, para o time do Asa, que está jogando nesse momento com o CSE, CSE que está brigando pelas duas frentes, né? Isso, tem a chance de classificação, né, quer dizer, manter a classificação, porque no grupo que está o CSE, o negócio está embolado, porque o CSE está com 12, 12 pontos, aí vem Penedense com 11, e o Coruripe vem logo em terceiro ali com 10. É, e o Coruripe está jogando com o CSE. Isso. E aí, daqui a pouco a gente dá até uma passada nos resultados, para que a gente possa ver, né, desses três times que já estão classificados, quer dizer, estão brigando pela classificação, daqui a pouco a gente faz um panorama, porque a ambulância chegou, Robson. Muito bem, chegou a ambulância, chegou o médico, chegou o aparelho, que trava a língua, que a gente vai falar aqui agora, e quando o árbitro? Olha a bola para você ligado aqui na FAF TV. É Copa Lagoas 2024, está Bet FC, que beleza, com muita emoção aqui na FAF TV. Olha a equipe do CSE trocando o passe no setor defensivo, vem trabalhando por ali o Almiluã, domina a braça jogada pelo lado direito, o Lucas Marques domina, levanta a cabeça, procura a aproximação, volta a prender na bola mais atrás agora com o Almiluã. Vai apertando a marcação a equipe do Cruzeiro, olha aí o Almiluã, abre a jogada, vem com ela, Lucas Marques apertadinho, tenta sair jogando em profundidade, chega a marcação forte, a bola sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do CSE, a fase da cobrança. Já cobrado! Almiluã, abre a jogada, vem com ela, Biasos. Ele domina, vem carregando a bola no setor defensivo. A equipe do Azulão, que já está classificada para a próxima fase da Copa Lagoas, em busca da primeira colocação. Olha aí o toque para o campo de ataque, chega a defensiva, tira de qualquer maneira, corta, aliviando ali atrás, a bola sai pela linha lateral, mais um lateral para a equipe do CSE, já cobrado ali com o Lucas Marques. Esse é o Almiluã. Sai jogando para o setor de ataque com Biasos, abre a jogada, vem por ali o Marlon. Vem construindo a jogada pelo lado esquerdo da equipe do Azulão. Vem buscar essa bola, ali o Massinho. Olha a virada de jogo, Lucas Marques domina pela ponta direita. Dominou, põe a bola no terreno, peitou a marcação, volta a bola mais atrás com Juninho Valoura. Olha o Juninho, prende a bola, marcação dupla em cima dele. Recomeça mais atrás agora com o Almiluã. Bem fechadinho, bem postadinho ali a defensiva da equipe do Cruzeiro. Almiluã domina pela meia-direita para a jogada com o Lucas Marques. Olha aí, tenta fazer a tabelinha com o Valoura. Começa novamente a equipe do Azulão e o torcedor fica na bronca. Está impaciente o torcedor do CSE. Não tem mais tempo para esperar mais aí. Olha aí o Azulão chegando, vem buscar essa bola, Massinho, pelo meio. Tentou enfiar ele, bola toca, toca errado. E chega por ali o Neilson para deixar a bola, só acompanhar a bola sair. E é só tiro de meta para a equipe do Estrelado fazer a cobrança. É Copa Lagos 2024 aqui na FAF TV. Aí o goleirão Jefferson. Só jogando com o Veracruz. Tentou o toque mais à frente ali para o Vitor Silva de primeira. Chega a marcação forte da equipe do CSA. Jogo parado, né? Falta em cima do Eric. O árbitro enxerga... O Eric não, o Eric marcou falta na verdade. Foi o que... Foi o que... Cometeu a falta. Olha aí o Paulinho. Recomeça mais atrás com o goleiro Jefferson. Ainda não se inscreveu no canal da FAF? Se inscreve, ativa as notificações, dá aquele joinha bacana, compartilha aí o nosso link. Nas redes sociais se chama a turma. Olha aí a chegada, né? E o Sodomina a linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Rasante! David! Para fazer a defesa. Foi ali meio que desconfiado, né? Neilson enfiado pela ponta direita. A defesa do CSA meio que não estava confiando ali no cruzamento do Neilson. E aí a defesa importante ali do goleiro Teyfti. Poderia ser o primeiro gol da equipe do Cruzeiro, né, Felipe? Poderia. Poderia. Uma descida muito importante, né? Do Neilson. Ele que tem essa característica de ultrapassagem. É um lateral com bastante desenvolvimento ofensivo. E conseguiu, né? O CSA tinha mais a bola, detinha mais o controle do jogo. Mas deixa espaço, sobretudo nesse contra-ataque, o Neilson soube aproveitar. Agora, lógico, né? Não tinha ninguém fechando por ele. Ali na hora do cruzamento, o João Vitor estava muito fechado. Estava muito mais próximo do David do que de uma posição de finalização. E aí o Neilson acaba colocando a bola nas mãos do goleiro Azulino. Mas já é uma descida importante do Cruzeiro. Olha o CSA levantamento na grandeira. Passou por todo mundo! A bola vai saindo pela linha lateral. E é posse de bola lateral para a equipe do CSA. Ah, por ali o Lucas Marques, já cobrado. Esse é o Juninho Valoura. Volta prendendo a bola mais atrás com o Almiruan. Troca passes à equipe do Azulão. Marlon. Vem trocando passes, trocando figurinha no setor de ataque à equipe do Azulão. Olha o Marlon, domina. Valoura procura com quem joga. Abra jogada pelo lado direito. Almiruan. Descendo para o campo de ataque. Abra jogada com o Lucas Marques. Valoura. De Costa para a marcação. Recomeça novamente. Foi acionado mais uma vez ali o Almiruan. E a torcida fica na bronca, meu amigo. Está recuando muita bola aí a equipe do CSA. Almiruan. Domina. Tem o Thiago Marques aberto pelo lado direito. Prefere tocar para o Valoura. Boa bola! Thiago Marques invadiu a grandeira. Cruzamento! Passa por todo mundo. A jogada foi boa. O cruzamento que não foi lá tão essas coisas. Mais uma vez um erro de passe. Sai jogando a equipe do Cruzeiro. Apertadinho. Olha aí. Chega a defensiva. Corta mais uma vez. A bola vai sobrando para a equipe do CSA. Pelo lado esquerdo. Cruzamento. Olha aí. A batida do Massinho. Fraquinho. Muito fraquinho para a defesa do goleiro Jefferson. Olha o Marlon. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Tenta sair jogando. A equipe do CSA. Chega a marcação forte por baixo ali do Vitor Silva. Recupera essa bola a equipe do Cruzeiro. A Aurélio tentou abrir a jogada ali com o Ney Wilson. Apertadinho. Tenta sair jogando. Tentou fazer a recuperação de bola. O Thiago Marques. Olha aí a equipe do CSA chegando com perigo. Na entrada grande área. Dominou. Atenção. Vai bater. Chega para fazer a defesa do goleiro Jefferson. Mas ele ficou esperando o jogador do CSA. O árbitro marcar a falta, não foi, Felipe? É, ficou, né? Acabou cochilando, vamos dizer assim. E o CSA se aproveita desse bom momento. Uma marcação um pouco mais apertada. Uma marcação um pouco mais alta. E aí, logicamente, com a qualidade que tem esse time do CSA, quando põe a bola no pé, é superior à do Cruzeiro. E aí, consegue fazer um jogo mais desenvolvido. Ainda a finalização não foi a contento. Mas já é um time melhor em campo. Olha aí o Thiago Marques. Saiu na marcação no primeiro. Balançou. Abriu a jogada pelo lado esquerdo. Vem chegando com perigo. Abriu com o passo. Bateu. Olha a sobra. Gol. 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 Gol do CSA. Thiago Marques. Camisa número 9 no rebote. Depois de uma troca de passes na entrada da grande área. Numa troca de passes aí no erro da defesa da equipe do Cruzeiro. A equipe do CSA chegou com perigo. Uma batida de fora da área para a defesa do goleiro Jefferson. E ele estava lá. Thiago Marques. Fez um belíssimo gol de cabeça para o fundo da rede. Ainda o Jefferson tocou na bola. Mas aí sem chances. A bola foi morrer no fundo da rede no início desse primeiro tempo. Agora o azulão tem um. O Cruzeiro tem zero aí, Felipe. E aí você vê, né? Como a superioridade do CSA durante o jogo acaba se traduzindo no gol. Uma marcação mais aguerrida. Acaba fazendo com que ali o Marcinho recuperasse a bola. Fizesse a finalização e com muito pouco bloqueio. Você não percebeu a defesa do Cruzeiro fazendo uma marcação mais forte. E aí, obviamente, o chute saiu com muita força. O goleiro não tinha como encaixar. E, obviamente, solta a bola. E aí mais um erro. Você percebe o Thiago Marques sozinho, né, Robson? Aí não tinha nenhuma marcação sobre ele. E aí ele escolheu totalmente o canto. O goleiro Jefferson se esforça. Mas fica muito difícil fazer a defesa. Os jogadores do Cruzeiro pararam pedindo impedimento. Mas aí o Bandeira entendeu que estava tudo nos conformes, né, Felipe? É. E a impressão que eu tive é de que estava também na mesma linha. Né? Posição legal. E aí o time do CSA faz o gol de maneira tranquila. Já vem para o jogo novamente a equipe do Azulão. Massinho domina. Entra o toque mais na frente de primeira. O Alisson Farias entrega para o Massinho. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Já começa mais atrás agora com o Eduardo Guiasos. Vai vencendo o jogo. A equipe do CSA. 1x0. Gol do Thiago Marques. Emoção para você ligado aqui. Na Copa Lagoas. A bola está rolando aqui na Copa Lagoas 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha aí a equipe do CSA tenta sair jogando ali com Eduardo Guiasos. Esse é o Almiluã. Vai trocando figurinhas a equipe do CSA no setor defensivo. Tenta o toque mais na frente ali. O Thiago Marques devolve a bola mais atrás pela quarta zaga. Esse é o Eric. Evita a saída. Volta a bola mais atrás. Miasos domina. Levanta a cabeça. Procura aproximação. Prefere abrir a jogada pelo lado direito com o Almiluã. Entrega a bola mais na frente agora com o Valoura. Vai trocando passes. Prendendo a bola no campo de ataque. Aqui a equipe do Azulão vencendo o jogo por 1 a 0. Gol do Thiago Marques. Olha a abertura feita. Eric enfiada de bola. Linha de fundo. Cruzamento nas mãos do goleiro Jefferson. A equipe do CSA nesses primeiros minutos acionando muito o lado esquerdo, né, Felipe? Olha aí a saída de bola apertadinho da equipe do Cruzeiro. Chega por ali o Jair Amaral. Agora com o Vera Cruz. E aí falta, né? Alto em cima do Vitor Silva. Já cobrado. Recupera essa bola ali o Almiluã. Vai trocando passes. A equipe do Azulão vencendo o jogo por 1 a 0. Neste primeiro tempo o gol do Thiago Marques. Olha o Marlon. Domina. Vem carregando a bola. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Faz a virada de jogo bonito. E é fininho. Dominou. Entrega a bola mais atrás com o Lucas Marques. Valoura. Trega a bola mais à frente e vem com ela. Ali o Jefinho. A marcação de 3 em cima dele. Valoura. Domina. Protege. Entrega a bola para o Lucas Marques. Volta a bola novamente agora com o Almiluã. Equipe do Cruzeiro toda no setor defensivo. Olha o Azulão avançando. Vai para cima. Com o Biasos. Traz a jogada por dentro. Contra a tensão. Tentou sair da marcação. A bola escapula e chega ali o Jefferson. Para recuperar essa bola para a equipe do Cruzeiro. Copa Alagoas 2024. É aqui na FAF TV. Vai a saída de bola com o Celestino. Domina. Vai apertando a marcação ali o Thiago Marques. A bola sai. Deu certo, né? A verdade ali era o Alisson Farias. Olha aí. A saída de bola da equipe do CSA. Recupera a sua bola atrás. A jogada por dentro. Boa enfiada de bola dentro da grande era. Tentou fazer o domínio. Foi derrubado o Thiago Marques. E aí está tudo certo. Está valendo tudo isso. Agora tentou sair jogando. O Celestino saiu jogando errado. E aí o CSA ganha o lateral. Olha o Lucas. Começa mais atrás novamente. A equipe do CSA. Já dá a opção de passo aqui o Massinho. É com ele. Massinho domina. Levanta a cabeça. Procura com quem jogar. Entrega a bola mais na frente. E aí recupera essa bola a equipe do Cruzeiro. Olha o Jair Amaral. Falta em cima dele. Chegou por baixo ali o Massinho. Deu um toque ali no Jair Amaral. E o árbitro entendeu que foi falta. Já cobrado. Com o Neguete. Olha o Vera Cruz. Entrega a bola para o goleiro Jefferson. Está avançando suas linhas a equipe do CSA. Olha aí. Foi acionado ali o Teixeira. Mas a bola escapuliu. Sobrou ali para o David. Galera participando aqui no nosso chat ao vivo. Obrigado pelo carinho torcedor. Vamos juntos galera. Copa Lagoas. Última rodada dessa primeira fase. Olha a enfiada de bola. Chega por ali para fazer o corte. Mas já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira. Está valendo mais nada. Os jogadores. Nenhum árbitro viu. Mas a gente viu daqui. Jogadores só trocando passes. Ao Léo né Filipe. Aí faltou comunicação. Do pessoal da arbitragem. Da equipe de arbitragem. O assistente. O número dois. Aliás o assistente número um. Aldrin Freire Matias. Levantou a bandeira com pelo menos cinco segundos. Antes da marcação do árbitro central. O José Ailton da Silva. Corrigido a tempo né Robson. Por algum momento eu já estava desistindo. Que ele tinha subido a bandeira. E lembrando né. Que geralmente né. A gente pode acompanhar aqui em alguns jogos. O árbitro. O bandeira sobe né. O assistente levanta a bandeira. E continua o jogo. Por conta do VAR. Nesse caso aqui. Na Copa Lagoas. Não temos o auxílio. Do árbitro de vítima. Já vem para o jogo. A equipe do azul. Lão abriu com o passo de fora. Para a defesa do Jefferson. Numa roubada de bola. Que batida sensacional. Foi ali o Alisson Farias. Saiu da marcação. Bonito abriu com o passo. E para a defesa do goleiro Jefferson. Escanteio para a equipe do azul. O azulão está por ali o Valoura. A equipe do azulão está usando o seu novo uniforme. Agora que dá para a gente chegar aqui a numeração né. É. No início da temporada estava difícil né. Era complicado. Principalmente jogos à noite. Complicava muito. Escanteio para a equipe do CSA. Fazendo a cobrança. Desce todo mundo para a área do Cruzeiro. Olha aí. Vem buscar essa bola o Alisson Farias. Deixadinha para o Valoura. Pelo lado esquerdo. Cruzamento. Levantamento. Feito. Chega por ali o Paulinho para fazer o corte. A bola sai pela linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe do CSA. Agora está chegando por ali para fazer a batida. O Massinho. Camisa número 10. Da equipe do azulão. Que ganhou a vaga ali do Xuxa né. Olha o Massinho. Perna direita vai fazer o levantamento para a grande área. Olha aí. No primeiro pau. Chega o Paulinho para fazer o corte. Tira de qualquer maneira ali de trás a equipe do Cruzeiro. E aí falta em cima do Vitor Silva. Foi atropelado. O árbitro marcou. E aí é posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Já cobrado com o Paulinho. Esse é o Jair Amaral. Abra a jogada com o Vera Cruz. Entrega a bola mais na frente com o Celestino. Troca passes. Troca figurinha no setor defensivo. A equipe do Cruzeiro. Paulinho recebe pelo lado esquerdo. O seu Neguete. Vai perder no jogo. Vai em busca do prejuízo. A equipe do Cruzeiro. Olha aí o Celestino. Perdeu a bola. Recuperou. Olha aí o Massinho domina. Saiu a marcação. Entregou para o Thiago. Já subiu. Já subiu. E aí? E aí, Felipe? Dessa vez eu não percebi o impedimento, Robson. Porque ele estava entre os dois jogadores, mas um pouco atrás, né? Exatamente. Não sei se ele marcou uma falta, embora o movimento dele foi de impedimento. Mas dessa vez eu não percebi daqui a posição irregular do Thiago Marques. Você ligado aqui conosco, o FAF TV, trazendo as emoções da Copa Lagoas 2024. Olha aí a série de bola da equipe do Cruzeiro. De primeira, o Aurélio abre a jogada pelo lado direito. E aí, Wilson? Veracruz. Apertadinho. Ele prefere voltar essa bola com o goleiro Jefferson. Tem o Neguete como opção aqui pelo lado esquerdo. É com ele. Olha o Neguete. Tentou sair jogando. A equipe do Cruzeiro volta com o Paulinho. Paulinho domina. Põe a bola no terreno. Volta a bola mais atrás. Agora com o Neguete. E aí, Wilson? Domina para a equipe do Cruzeiro. Se apresenta. Ali o camisa número 10. O Aurélio. O Aurélio está meio apagadinho nesses primeiros minutos de jogo, né? Está meio apagado no jogo aí o Aurélio, né? Tá, tá. A bola não chega, né, Robson? A gente percebe, pelo menos é nítido, como o time do Cruzeiro toca a bola apenas nos seus defensores, né? Passa muito pouco da linha de meio campo. Agora que vai passar, né? Vai lá. Muito bem. Olha aí. Neguete domina. Entregou a bola para João Vitor. Invadiu a grande área. Mas aí atropelou legal, né? Atropelou legal. Vamos ver aquele lance que a gente ficou na dúvida do impedimento. E realmente estava adiantado ali o Thiago Marques. Olha aí o Thiago Marques. Estava um pouquinho adiantado. A perna direita estava um pouco à frente. E aí? É. Deu para perceber mesmo. O passe foi muito rápido, né? E depois que a bola chega nele, aí tem a impressão de que ele está na mesma linha. Mas a regra determina que o jogador tem que estar na mesma linha antes do passe. Na hora do passe, na verdade, né? Na hora do passe. Isso. E aí, com certeza, foi configurado o impedimento. Impedimento bem marcado. Muito bem. Você ligado aqui na FAF TV. É Copa Lagoas. É a última rodada da primeira fase, galera. Tem muita emoção ainda para rolar nessa Copa Lagoas 2024. Boa bola! Thiago recebeu! Atenção! Bateu! E aí não vale mais nada. E aí subiu a bandeira. Não vale mais nada. Thiago Marques, que já se enfinhava ali por dentro da marcação. E o que seria o segundo gol da equipe do Azulinho. O torcedor ficou na bronca aí, Felipe. É. Aí daqui a pouco a gente vai ver repetição. Mas estava mesmo. Deu para perceber que o Thiago Marques estava um pouco mais adiantado. Agora é preciso deixar enfatizado o passe do Marcinho. O passe de um cara que teve uma visão de jogo. Estava impedido, mas o passe foi muito bonito. Olha o Thiago recebeu. Cortou bonito. Vai pintar o golaço. Tira a defensiva. Corta no momento exato. E a bola sai pela linha. De fundo é só tiro de meta. Para a equipe do Cruzeiro. Com o Azul você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. E olha só. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos. E muito mais vantagens, galera. Acesse azubenefícios.com.br. Peça o seu. Olha a roubada de bola. Deu certo. O Marcinho entregou bonito. Valora dominou. Entregou para o Marcinho. Vai trocando passes. Atenção. Chega com perigo ali o Alisson Farias. Domina. Bico da grande área pelo lado esquerdo. Ele prende a bola. Vai tentar o cruzamento na grande área. Volta prendendo a bola mais atrás agora com o Eric. Esse é o Marlon. Domina. Abra a jogada com o Lucas Marques pela ponta direita. Dominou. Parou. Fez o break. Valora. Domina. Bico da grande área pelo lado direito. Olha a equipe do Azulão. Vai pressionando a equipe do Cruzeiro. Olha o Jefinho. Enfiado de bola. Seria ali para o Lucas Marques. Foi muito forte. A bola chega nas mãos do goleiro Jefferson. Se movimentando bem as linhas de frente da equipe do CSA, né? Se movimenta. Alguns passos naturalmente saem equivocados. Mas já é um time que se movimenta bastante. Eu vou voltar no comentário anterior, Robson. Como o time do Cruzeiro toca a bola apenas entre os seus defensores. E aí, naquela zona de campo, o time do CSA oferece muito pouca resistência. Apenas quando vai para o que a gente chama de zona de meio campo, é onde você vê que o CSA pressiona mais e consegue recuperar a bola. Talvez o CSA crescer um pouquinho, aumentar um pouco essa zona de marcação, subir um pouco mais as linhas, como a gente fala na linguagem do futebol, possa recuperar essa bola muito mais próximo do gol e tentar ampliar esse placar, né? Claro, o time está vencendo, está mais tranquilo no jogo, mas pode ser corrigido até para melhorar o futebol da equipe. Já vem para o jogo. Atenção, Lucas Marques domina, peita a marcação, prende a bola pela ponta do Neita. Ainda ele recomeça a bola mais atrás agora com o Mal. Miluan. Traz por dentro, vem com ela, massinha, domina. Boa bola, atenção, Lucas, nas mãos do goleiro Jefferson. Que bola, hein? Que bola do Massinho. E aí o Lucas Marques faltou um pouco mais de precisão na hora da finalização e o CSA vem chegando, o CSA vem pressionando aí, hein, Felipe? Vem pressionando porque tem mais a bola, né? O CSA está forçando muito o jogo também, né, Robson? Eu acho que para ser mais assertivo dá para tentar um pouco mais de aproximação, né? Um jogo mais triangular, um jogo com a triangulação mais próxima para não forçar tanto o passe. Quando você força o passe, você assume o risco de perder a posse de bola. O CSA está muito tranquilo no jogo de hoje. O time do Cruzeiro pouco oferece resistência na marcação e quando tem a bola também não agride o time adversário. Mas o CSA poderia sair daqui com, digamos, uma alma mais lavada, né? Para tentar até recompensar o torcedor pelas atuações na temporada atual. A gente percebe que não há um trabalho de pressão sobre o adversário. E aí o Cruzeiro, obviamente, vai girar a bola tocando um para o lado. O jogo, apesar do Cruzeiro estar perdendo, vale muito mais para o CSA do que para o próprio Estrelado. Então acho que o time do CSA poderia ter um pouco mais de gana para vencer a partida, sair daqui com um bom resultado e jogar essa pressão para frente, para cima do Muricy, Robson. Muito bem, passamos os 22 minutos jogados deste primeiro tempo. Aí vencendo o jogo a equipe do Azulão por 1x0, o gol do Thiago Marques. Olha aí o Neguete, domina para a equipe do Cruzeiro, apertadinho, tenta sair jogando. Olha o Thiago, dominou, apontou, Jefferson! Espetacular no goleiro Jefferson! A queima-roupa, o Thiago recebeu dentro da grande área e mandou um balaço para cima no goleiro Jefferson, que fez uma grande defesa e agora está ali, caído no gramado. Que defesa, hein? Foi uma defesa bonita. Agora, o Thiago, como estava muito próximo também do Jefferson, acaba chutando muito a bola em cima dele. Não tirou tanto a bola para outra direção. Ele poderia ter estado cruzado, inclusive. Não aconteceu. Jefferson acha que a bola bateu mais nele do que ele fez a defesa. De certa forma, mas lógico, foi uma intervenção importante. E o goleiro que se jogou na frente do atacante para evitar o que seria o segundo gol do CSA. Mas é mais um gol perdido, né, Robson, do time do CSA, que poderia estar com o placar um pouquinho mais elástico, até para fazer juiz a torcida que veio aqui e a pressão que tem sofrido também dos adversários. Da torcida, das arquibancadas, melhor dizendo. É, um saldo de gol que pode ser interessante para o CSA naquelas contas ali, né? No caso, um empate do Muricy. Daqui a pouco eu vou dar uma checada nisso, para a gente ver o quanto o saldo do CSA é importante também, né, para a continuação da equipe, para encaminhamento de classificação, caso o Muricy empate com o CRB na próxima semana. Muito bem! Copa Alagoas 2024 é aqui na FAF TV, galera. Olha aí a equipe do CSA trocando passes. Ali o Biasos entrega a bola mais na frente agora com o Almiruã. Domina, levanta a cabeça, vem carregando a bola a equipe do Azulão, vencendo o jogo por 1x0. Olha o Alisson. Tentou fazer a abertura da jogada pelo lado esquerdo, recupera essa bola a equipe do Cruzeiro. Já faz ali o toque mais na frente para o Aurélio. Mas a bola foi muito forte. Olha o Luan. Já começa mais atrás com o goleiro David. Olha a saída complicada do David. Vem buscar essa bola ali o Marlon. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Tentou toque mais na frente de primeira, Alisson Farias. Olha a abertura da jogada pelo lado esquerdo. Vem com ela a equipe do CSA. Traz por dentro, abre o compasso. Entregou bonito, atenção, olha aí. Vai pintar o golaço ali do Júnior. Valoura, a bola explode na defensiva, chega a marcação forte. Ele fez o que ia chutar, mas na hora do passe chegou a marcação forte em cima dele. Fala aí, Felipe. Então, Robson, você pediu aquela checagem. Como está a questão do CSA com o Muricy? O CSA com essa vitória, ele abre oito gols de saldo. E o Muricy tem sete. Então, caso o CSA consiga, concretize essa vitória aqui e o Muricy empate lá, o CSA vai ficar em primeiro lugar por conta do saldo. Mas é importante fazer mais saldo, sair daqui com uma vitória mais elástica, justamente também pela confiança e pelo moral do time que está lá embaixo. Isso, porque já vai para a segunda fase com autoestima lá em cima. Com autoestima lá em cima, lembrando que o CSA goleou o Dimensão aqui por 6x0. É lógico que é um time mais frágil do que o Cruzeiro, mas o time do CSA tem condição, sim, de sair daqui com uma vitória mais elástica. Porque o jogo importa para o time e o time do Cruzeiro está jogando em uma rotação mais baixa. E o torcedor deve estar acompanhando isso. O time está jogando em uma rotação mais baixa, até porque esse é o jogo de despedida do Cruzeiro da temporada de 2024, Robson. Emoção para você na Copa Lagoas 2024 aqui na FAF TV. Olha a saída de bola da equipe do CSA. Vem com ela pelo lado esquerdo. Vai dominando o cruzamento. Espalmou, sobrou o Thiago. Que lindo. Gol. Do azulão, galera. Thiago Marques, ele de novo, numa sobra de bola. Ele mandou um balaço para o fundo da rede. Uma roubada de bola da equipe do CSA pelo lado esquerdo. No cruzamento, novamente, a bola sobrou para ele. Sobrou para ele. Camisa número 9. Faro de gol, Thiago Marques. Olha aí, veja a jogada. Num lançamento ali pela linha de fundo. Espalmou o goleiro Jefferson e sobrou para ele. E bate, Thiago Marques. A bola foi para o fundo da rede. E agora o azulão tem dois. O Cruzeiro tem zero aí, Felipe. E aí o CSA que está tomando para si a responsabilidade. Sobretudo aproveitando os espaços que são deixados pela defesa do Cruzeiro. Outra bela ultrapassagem ali de chegada do Alisson Farias. Faz o cruzamento. Aliás, acaba sendo até uma finalização. Tenta fechar por dentro junto. Me pareceu ali o Marcinho que estava chegando por dentro como um falso 9. O goleiro Jefferson faz a defesa. Mas, novamente, a defesa do Cruzeiro deixa o Thiago Marques completamente sozinho. Sem marcação. E, claro, nos pés de um cara que tem o Faro de gol, que tem essa presença diária. Normalmente, o time do... Normalmente, ele coloca a bola para dentro. Já é a segunda oportunidade. Terceira, na verdade. A oportunidade que ele tem. Colocou duas vezes a bola para dentro, Robson. Muito bem, a bola está rolando aqui na Copa Lagoas 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. E a galera comemorou, né? A galera está presente aqui no estádio do Repelé. Comemorou mais um golaço do Thiago Marques. Olha aí. Almir Luan traz a jogada por dentro. Vem com ela ali o Marlon. Domina a Eric. Marlon domina. Levanta a cabeça. Agora a jogada com o Lucas Marques. Puxilou, bateu cartela e o João Vito. E ali foi puxado, né? Foi puxado o João Vito, não. Teixeira, que chegava por ali. Teixeira bateu carteira e na hora da saída de bola foi puxado. E aí o árbitro marcou falta em cima dele. Aurélio. Domina para a equipe do Cruzeiro. Veracruz. Já ia Amaral. Esse é o Neguete. Domina, procura aproximação. Tenta o toque por elevação ali para o Teixeira. Chega a marcação forte. Olha aí o Valoura. Recuo de bola ali com o goleiro David. Esse é o Eric. Domina para a equipe do CSA. Aí vai trocando passes agora com Almir Luan. Lucas Marques domina. Vem por dentro. Lucas. Procura com quem jogar. Faz a virada de jogo pelo lado esquerdo. Olha aí a boa bola para o Eric. Pela ponta canhota. Dominou. Fez o break. Bonito. Para. Analisa. Procura com quem jogar. Entrega a bola para o Alisson Farias. Olha o Alisson. Virada de jogo. Toca, toca errado aí. O Neguete. Neguete não. Ali o Teixeira. Recuperou para a equipe do Cruzeiro. Mas a saída de bola. Falta. Marcada para a equipe do Cruzeiro no setor defensivo. Emoção para você na Copa Lagoas 2024 aqui na FAF TV. Aí está sentindo o jogador da equipe do Cruzeiro. Olha o camisa número oito ali o Celestino. Ia receber atendimento, mas ele disse não precisa não. Estou de boa. Está tudo bem ali com o camisa número oito. Celestino da equipe do Cruzeiro. Olha ele aí com a bola. E aí Amaral. Neguete. Em dificuldade de sair jogando para a equipe do Cruzeiro. Recomeça mais atrás com o goleiro Jefferson. De qualquer maneira ele chuta essa bola para frente. Recupera essa bola a equipe do CSA novamente. Volta a bola mais atrás. O seu Lucas. Domina. Recomeça novamente a equipe do Azulão. Yasus entrega a bola. Vai trocando passes. Prendendo a bola no setor defensivo. Vai vencendo o jogo por 2 a 0 neste primeiro tempo aqui no Rei Pelé. Olha aí o Lucas. Marcação bonita. Olha aí. Saiu do meio de dois, hein? Com classe. Entregou para o Alisson. Alisson volta a bola mais atrás ali com o Biasos. Que entrega. Olha para o Almiluã. Esse é o camisa número oito. Juninho Valoura. Olha o Marlon. Domina. Enfiada de bola. Ih, rapaz. Novamente ali. Está atento ali o Thiago Marques, hein? Robson. Fala aí, Felipe. É preciso se atentar a um detalhe. Que o time do CSA, claro, detém o controle total da partida. Só que poderia acelerar um pouco mais o jogo. O time do Cruzeiro, uma característica desse time do Cruzeiro durante toda a temporada, deixa muito espaço no entrelinhas. Entre a linha de defesa, a linha de quatro jogadores de defesa e a segunda linha de meio-campos, que a gente chama, deixa um espaço muito grande. Muitas vezes tem quatro jogadores ou três jogadores do CSA ali naquele entrelinhas e a troca de passos é muito lenta. Se tivesse um trabalho ofensivo um pouco mais acelerado, dava para envolver muito mais o adversário. Eu entendo que o CSA joga aqui com um jogo muito tranquilo, com dois a zero, sem nenhum risco de ter uma resistência por parte do Cruzeiro. Mas esse resultado e esse trabalho de acelerar mais o jogo é para dar confiança justamente para quando o jogo valer algo mais, valer uma classificação. E o CSA acaba desperdiçando uma chance que poderia estar num jogo profissional contra uma equipe profissional, colocando um jogo mais vistoso e mais eficiente para a sequência da temporada. Já vem para o jogo a equipe do Azulão. Olha aí, boa bola, recebeu o Jefinho na hora do domínio, a bola escapuliu, chega ali o Jefferson para fazer a defesa. Está pedindo como louco aqui o Paulinho pelo lado esquerdo, ele prefere sair jogando com o Neilson. Neilson apertadinho no meio de dois, prefere voltar essa bola com o goleiro Jefferson. Tem o Neguete e tem o Paulinho aqui pelo lado esquerdo, ele prefere botar na fogueira ali para o Veracruz. Entrega a bola mais na frente com o Vitor Silva, foi derrubado, pediu falta, falta em cima dele. Falta em cima do Vitor Silva. Pela primeira vez, Robson, o time do CSA fez um trabalho de apertar lá já no pé do goleiro, né? E vê como isso faz diferença até na recuperação da bola da equipe, não deu sossego para o time do Cruzeiro, que teve que se livrar da bola. Muito bem, torcedor, vou ser ligado aqui na FAF TV, obrigado pelo carinho. Como é bom ter a sua audiência, galera. Olha aí o Aurélio. Domina, procura aproximação, prende a bola, marcação dupla em cima dele, tentou enfiar de bola, a bola explodiu ali no Lucas Marques, que saiu pela linha lateral, é lateral posto de bola para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Mas chegando ali o Paulinho. Prefere recomeçar essa bola agora com o Neguete. Veracruz. Se apresenta por ali o Vitor Silva, de costa para a marcação, entrega a bola para o Veracruz novamente para sair jogando. Sai jogando agora com o Neguete. Paulinho. Neguete. Troca figurinhas no setor defensivo da equipe do Cruzeiro. Procura achar uma brecha ali na defesa da equipe do CSA. E abriu a jogada quando é isso. Dominou, fez o corte bonito. Vai tentar o cruzamento. Sai da marcação do segundo. Prende a bola, volta a bola mais atrás com o Celestino pelo meio. Esse é o Neguete, domina. Vem buscar essa bola, Paulinho. Vai trocando o passe no setor ofensivo da equipe do Cruzeiro. Celestino, abriu a jogada com o Veracruz. Tenta o toque mais na frente com o Neilson mais na frente. Olha aí. Veracruz. Celestino. Paulinho pede pelo lado esquerdo, ele prefere enfiar essa bola ali para o Aurélio. Tentou o toque de primeira. Aí chega a defensiva da equipe do CSA. Toca, toca errado. A bola sai pela linha lateral. Posse de bola lateral para a equipe do Cruzeiro. Olha o Paulinho. Domina. Já começa mais atrás com o Jair Amaral. Veracruz. Tem um Paulinho sozinho pelo lado esquerdo, hein? Neguete. Agora sim, a bola chega no Paulinho. E devolve ali para o Neguete. E começa novamente com o Jair Amaral, a equipe do Cruzeiro. Aqui do Cruzeiro jogando com três zagueiros, né, Felipe? Olha o Neguete. Paulinho. Tenta o toque pelo meio. Tenta sair da marcação ali o Vitor Silva. Chega a defensiva marcando forte em cima dele. Recupera essa bola Vitor Silva novamente para a equipe do Cruzeiro. Vamos para a jogada com o Ney Ilson. Pela ponta direita. Levantou a cabeça, cruzamento. Foi muito forte. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do CSA fazer cobrança. Chegamos aos 37 minutos desse primeiro tempo. Aí vencendo o jogo por 2 a 0 a equipe do Azulão. Olha aí. Apertadinho tenta sair jogando. Belisca a equipe do Cruzeiro. Recupera essa bola. Ney Ilson. E volta ali na fogueira com o Veracruz. A bola... E aí foi falta, né? Falta ali em cima do Veracruz. Já cobrado. Paulinho vem buscar essa bola pelo lado esquerdo. Domina. Entrega a bola para o Neguete. Apertando a marcação a equipe do CSA. Olha o Paulinho. Se atrapalhou, mas se recuperou. E aí devolveu essa bola mais atrás com o Jair Amaral. Olha aí o Teixeira. Tentou sair da marcação. A bola sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Emoção para você ligado aqui na FAF TV. A Copa Alagoas 2024. Descubra o que é ser completão com o cartão ASO Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu. Olha o Ney Ilson. Traz jogada por dentro. Volta a prender na bola mais atrás. Olha o Veracruz. Veracruz. Olha o Veracruz. Toma que é de graça. É, na classe. Com estilo. Em cima ali do Thiago Marques. E aí o jogador quando faz esse tipo de jogada, né Felipe? Sai numa moral da beleza. É, acaba arrancando até aplausos dos próprios torcedores do CSA. Alguns jogadores, alguns torcedores do CSA aplaudiram a jogada do zagueiro Veracruz. Que teve muita dificuldade esse ano, né? Sofreu com bastante lesão. É um jogador de um bom nível técnico, um bom zagueiro o Veracruz. Mas nessa temporada, aliás, não dá para falar só do Veracruz. Muitos dos jogadores, principais jogadores do Cruzeiro, não foram bem na temporada. E claro, isso é um reflexo do rebaixamento da equipe. Isso acabou refletindo nos maus resultados. E consequentemente nesse rebaixamento da equipe, a segunda divisão do Campeonato Alagoano. Robson. Muito bem. Deixa eu mandar um forte abraço para o Rodrigo Cedro. Aqui na capital alagoana. Ligadinho aqui na nossa transmissão na FAF TV. Aproveito para estender esse abraço, já que a gente está entre os companheiros de imprensa. Quem está nos acompanhando também é o Alan Jones, repórter. E também o cronista Oswaldo Barbosa, que também está nos acompanhando aqui na FAF TV. Que beleza. Forte abraço aí para o Alan, Oswaldo. Todo mundo ligado aqui na FAF TV. É a Copa Alagoas 2024. Olha o goleiro David. Sai jogando. Toque por elevação, recuperou essa bola. Bonito. Já passou ali o Jefinho, prende a bola. Olha aí o Valoura. Dominou, levantou a cabeça. Acionou o Lucas Marques pela linha de fundo, pelo lado direito. Cruzamento no segundo. Pau! Passou por todo mundo. Sobrou, abre o compasso. Bateu! Para fora! E aí teve o desvio, né? O Alisson Farias. A bola sobrou para ele. A bola passou por todo mundo. Sobrou para ele. Deu tempo de dominar. Escolheu onde ia bater. Olha aí. A jogada em profundidade ali para o Lucas. Levantou a cabeça. O cruzamento no segundo pau. E a bola sobrou. Bonita, limpa ali para o Alisson Farias. Que chutou essa bola. Teve o desvio. E aí escanteio para a equipe do CSA. Ali o Massinho. Olha aí. O toque na entrada grande. A área valora. Entrega a bola novamente para o Massinho. Cruzamento na marca. Penal! Nas mãos do goleiro Jefferson. Uma cabeçada. Bonita ali do Eduardo Biasos. Mas o goleiro Jefferson estava atento. E fez uma grande defesa. Mais uma do goleiro Jefferson. Saída de bola do Paulinho. De cabeça. Tenta o toque mais à frente. Para o Aurélio. E a bola saiu pela linha lateral. Posse de bola para a equipe do CSA. Já cobrado! Ali o Almiluã. Arubiasos. Arubiasos. São bacana demais. A Márcia Verônica. A Jefferson Ribeiro. O Júnior Almeida. Adalberto Emerson. Tem o torcedor rival também chegando por aqui. É, galera. Gosta da resenha, né? A resenha é válida, né, Felipe? Um tanto que fique de maneira saudável e só na zoeira é sempre válida. Muito bem. Olha o Valora. Valora que estava jogando na equipe do CRB foi contratado pela equipe do CSA. Olha a enfiada de bola. Bom a bola para o Lucas no cruzamento. O daçante! Chegava novamente ele, hein? Thiago Marques que está querendo o jogo. Está querendo fazer gol. E aí chegou a defensiva precisa no momento exato para tirar essa bola. Ele já estava salivando para colocar essa bola para dentro. E Asus. Massinho. Deixa um momento. Olha aí o Alisson. Tentou fazer a tabela. Quando esse momento se forma um belíssimo arco-íris aqui no... Próximo ao Rei Pelé, né? Que beleza. Muito calor também na capital alagoana. Não só na capital alagoana, mas toda a Lagoas sofrendo com esse calor, né? O Robson, a gente aqui que é do Nordeste, né? A gente tem sempre aquela máxima, né? Quando está calor demais é porque deve chover. Isso. Principalmente nessa época de verão que a gente está, né? E a previsão é de fato que vai chover, né? A gente espera uma chuva aí de 30 milímetros, mais ou menos, para a região da capital. Muito bem! Olha a saída de bola da equipe do Cruzeiro. Não deu certo. O Lucas Marques domina, recuperou. Olha o Alisson. Vai para cima, apeitou a marcação. Foi derrubado, pediu falta. Está valendo tudo isso. Vem com ela ali o Celestino. Sai da marcação. Bonito! Vem carregando a bola em velocidade. Celestino vai para cima, apeita a marcação, enfiada de bola. Olha aí o Teixeira dominou, apontou! A bola explodiu. No Almiruã sai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Cruzeiro. Numa saída de bola pegando a defesa do CSA no contrapé. E aí conseguiu um escanteio em equipe do Cruzeiro, Felipe. E desde aquela descida lá no início do jogo, no primeiro ou segundo minuto de partida, que foi com o Neilson, foi a primeira vez que o time do Cruzeiro chega novamente. Dessa vez com o Teixeira, número 9, jogador de muita força física. Conseguiu puxar um contra-ataque e ganha um escanteio. O time do Cruzeiro já é um alívio, já que passou o tempo todo se defendendo. Muito bem. Escanteio já cobrado. Vem com ela, Aurélio. Levantamento fechadinho. Tem 20 para fazer a defesa. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas. E muito mais. São mais de 100 canais de filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda, Campeonato Segipano e Copa do Nordeste muito mais, galera. Vou mandar um forte abraço aqui para o Cleidson, o Robson, Lucas, Sara e Viviane. E toda a família Azulina. Quando, neste momento, o árbitro José Ailton apita o fim do primeiro tempo aqui no Repelé. 2 para a equipe do CSA, 0 para a equipe do Cruzeiro. Placa justo até o momento, né, Felipe? Placa justo. Acho que o time do CSA foi um jogo de ataque contra a defesa, né, Robson? E o time do CSA se dispôs a fazer um jogo melhor. Não é o grande jogo do CSA na temporada, né, mas foi um time mais consistente. Manteve se atacando boa parte, 95% do jogo praticamente, né. Sofreu muito pouco ou quase nada e sai com um resultado parcial muito importante. 2 a 0, um resultado muito confortável. Não dá para dizer que é um jogo ruim de um time que está vencendo e está vencendo bem. Mas também não dá para dizer que é uma atuação de encher os olhos. Acho que o torcedor Azulino que está aqui parece que quer mais, né. E eu acho que esse time pode dar mais, sim, para a volta do segundo tempo. Mas a nível de resultado, resultado praticamente assegurado. Beleza, intervalo de jogo aqui no Repelé. 2 para a equipe do CSA, 0 para a equipe do Cruzeiro. Lembrando que trabalhamos no oferecimento de Prefeitura de Maceió. É, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Lagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Com o cartão ASO é benefícios de montão. Acesse o site asobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. É, um forte abraço para toda a turma ligada aqui conosco no nosso chat. O Moisés, deixa eu ver, o Anderson Lima, Nailton, Nicolau, o Ricardo Leão. Deixa eu ver o que mais, galera participando aqui. O Adeilton, João Germano, Douglas Silva, todo mundo. O Ademar, o Manuel Messias. Galera, em peso participando aqui no nosso chat, aqui na nossa transmissão dessa última rodada da primeira fase da Copa Lagoas 2024 aqui na FAF TV. Vamos um breve intervalo, né? Vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar desse primeiro tempo. Vamos ver a análise do nosso querido Felipe Lima sobre esse primeiro tempo de 2 para a equipe do CSA e 0 para a equipe do Cruzeiro. Voltamos daqui a pouquinho, vamos ali rápido tomar uma água e daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí, não. É Copa Lagoas 2024, é aqui na FAF TV. Boitada, largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano. É massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é massa. A maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos das categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece, agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smiley. Saúde que se renova. A Smiley Saúde. A Smiley Saúde. A Asso é mais vantagem, como você nunca viu, benefício de verdade, é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Aso tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Aso tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil, é o cartão Aso, meu irmão. Muito bem, de volta, intervalo de jogo aqui no Rempelé, dois para a equipe do CSA, zero para a equipe do Cruzeiro, dois gols do Thiago Marques, né? Camisa número nove da equipe do Azulão, intervalo de jogo, um primeiro tempo muito movimentado pela equipe do CSA, avançando as suas linhas e pressionando bastante a equipe do Cruzeiro, né, Felipe? É, aí naturalmente o time do CSA teve muito mais posse de bola, né, a gente passa a ver agora os melhores momentos, a equipe que teve a posse de bola durante praticamente todo o jogo, né, teve muito espaço para tocar, para trabalhar, acho que teve espaço até demais e não soube, inclusive, aproveitar certos momentos o espaço deixado pela equipe adversária. O CSA que chegou ao gol muito cedo, com seis minutos, né, a gente já teve uma jogada do Alisson Farias, do Marcinho, melhor dizendo, pelo lado esquerdo, finalização do Marcinho, né, a boa defesa do goleiro Jefferson, inclusive, né, e aí o Thiago Marques dentro da área faz a finalização de cabeça e o goleiro Jefferson não teve forças, né, para conseguir fazer a defesa. Aí depois o CSA teve até um certo período, né, esse é o momento que a gente vê de uma finalização do Marcinho, agora sim a gente vai para o lance do gol, né, a finalização, a bola sobra na cabeça do atacante, né, do Thiago Marques, que tem muita tranquilidade para colocar a bola para dentro. Após o gol, Robson, a gente percebe que o CSA, ele teve mais posse de bola, continua pressionando, mas não chega tanto dentro da área, não pisa tanto dentro da área, algumas finalizações de longa distância, algumas muito erradas, alguns passos forçados, né, na minha opinião, a gente teve esse lance aí do Thiago Marques, se a gente for parar para analisar de maneira mais fria, o Thiago Marques meio que chuta a bola no goleiro, né, e aí a gente tem o lance do segundo gol, né, com muita tranquilidade também, jogada pelo lado esquerdo, novamente, o time do CSA consegue fazer o trabalho de recuperação de bola, de pressão, né, no adversário, a contento, eu acho que foi algo a ser exaltado no jogo de hoje, faz a pressão, o Thiago Marques sozinho, novamente se aproveita da pouca marcação ou nenhuma marcação do adversário para empurrar a bola para o gol. Para o time do CSA, em termos de resultado, está ótimo, 2x0, é o que poderia fazer, né, para jogar a pressão para o Muricy, lembrando que o CSA já está com um saldo de 10 gols, na verdade, 9 gols, né, positivos, já tem mais saldo do que o Muricy, o que precisa é torcer para que o time do Muricy não vença o seu jogo na próxima semana, para conseguir a classificação em primeiro lugar. Uma coisa é certa, Muricy e CSA vão fazer as semifinais, uma das semifinais da Copa Lagoas, falta apenas ver qual vai ser a ordem, se o primeiro jogo vai ser no José Gomes da Costa ou se o primeiro jogo vai ser aqui no estádio Rei Pelé. Repito, do ponto de vista de resultado, o CSA está muito bem. Agora, diante da fragilidade do adversário, diante daquilo que o time pode, inclusive, performar para fazer um melhor resultado, para entregar uma melhor atuação, para a continuidade da competição e da temporada, eu acho que o CSA deixa um pouquinho a desejar. É lógico que o 2x0 é importante, dificilmente vai sofrer a virada, né, mas eu acho que o torcedor que veio aqui, e pelas circunstâncias do jogo, Robson, não sei se você concorda, eu acho que caberia um pouquinho mais, né, para o CSA poder entregar um pouquinho mais para o torcedor, né, e sobretudo para ganhar mais confiança no decorrer da temporada. Isso, quando você fala que o jogo poderia estar um placar mais elástico para a equipe do CSA, e quando você fala na questão da temporada do CSA, nesse início de temporada do CSA, não sei aquilo que o torcedor azulino estava esperando, é fato que os torcedores, quando a equipe do CSA atrasa muito a bola com o Almiluã, que eu falei muito no nome do Almiluã, o torcedor fica na bronca, né, fica impaciente, né. Exato, o torcedor fica na bronca porque quer justamente, né, o jogo para frente, né, e muitas vezes o jogo atrasado não serve como um ponto de jogo ofensivo, porque muitas vezes você atrasa a bola para abrir mais o adversário, só que hoje o adversário está muito postado lá atrás, e o CSA tem espaço, aquilo que eu falei, chamado entre linhas, né, o CSA tem muito espaço entre as linhas de defesa e não está sabendo aproveitar, não sei se é por uma certa acomodação pelo placar, né, às vezes o jogador sente que está com o resultado praticamente conquistado, e isso acaba fazendo com que ele não se esforce mais, né, tendo em vista que não vai, para não ter uma lesão, para não ter um desgaste, etc, etc. Isso acontece também, mas acho que para o desempenho e sobretudo em respeito aos torcedores que vieram, e o torcedor que está ligado na FAF TV, né, esse time deveu demais na temporada, e poderia sair daqui com uma, não a vitória, que a vitória eu acho que dificilmente vai perder, mas poderia sair com uma performance melhor, né, e tem um segundo tempo aí para dar conta disso. O Aurélio que, a bola passou pouco por ele nesse primeiro tempo, né? É, acho que você falou muito pouco o nome do Aurélio, em compensação, Paulinho, Neguete, Vera Cruz e Jair Amaral, acho que foram os nomes que você mais citou, né, porque o time do Cruzeiro, e o Jefferson também, né, porque o time do Cruzeiro se limitou, né, a ficar numa postura muito defensiva, tocando bola muito entre seus defensores, e aí me parece também uma falta de, não vou dizer comprometimento, né, eu acho que isso é muito forte, acho que uma falta de, de vontade, vamos dizer, pelo jogo, né, o time do Cruzeiro, obviamente, vem tomado por um desânimo, né, Robson, o rebaixamento, nenhuma vitória, já está eliminado, é um pouco melancólico, mas acaba se tornando realidade, acho que os jogadores poderiam encarar o jogo como um momento de exibir o seu talento, né, lembrando que a FAF TV transmite o futebol lagoano para o mundo inteiro, é uma chance desses jogadores serem, inclusive, vistos, né, o Aurélio tem muita qualidade, o Vera Cruz, Jair Amaral, o Vitor Paraíba, né, que a gente está aqui na relação como o Vitor Silva, mas é o Vitor Paraíba, que jogou no CSA, enfim, são bons jogadores, não deram liga esse ano, mas vida que segue, a vida profissional deles vai continuar, e eu acho que é um momento também de um grande jogo, de um grande estádio, de uma grande competição, também com uma grande cobertura. Muito bem, intervalo de jogo, dois para a equipe do CSA, zero para a equipe do Cruzeiro, vocês acompanharam aí os melhores momentos no comentário, em cima do lance aí do Felipe Lima, quando, neste momento, a chuva deu o seu ar da graça, a gente estava falando do calor aqui, Felipe, mas a chuva começou aqui a dar o seu ar da graça para amenizar esse calor ou até piorar, porque a tendência é quando chove e ela para, o calor aumenta, né, o calor aumenta, né, porque, e aí a chuva veio, né, o nosso, porque o torcedor não tem acesso, mas o nosso diretor, o Alberon Filho, já, já teve, né, já teve que, como se virar aí para se proteger da chuva, mas parece que ela deu uma cessada, né, parece que ela deu uma, uma estiada, né, como a gente chama. O tempo está fechado, né, fechou? Está fechado, a previsão, de acordo com os órgãos de meteorologia, é de que caia uma chuva de pelo menos 30 milímetros aqui em Maceió, na região metropolitana também, vamos ver se isso vai acontecer durante o jogo. Muito bem, vamos, um breve intervalo, voltamos em definitivo para mais 45 minutos, de muita emoção, para você ligado aqui na FAF TV. Copa Alagoas 2024 é aqui na FAF TV. Foi dada a largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano, é massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos das categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece, agora mudou. Renovou, mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smiley, saúde que se renova. A Smiley Saúde é mais vantagem como você nunca viu, benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência quer demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão azul, meu irmão. Muito bem, de volta para a segunda etapa, aqui no estádio Repelé. Mais 45 minutos de muita emoção aqui na FAF TV. E o CSA vai mudar, hein, Filipe? Vai entrar o camisa número 19. É, a gente espera uma mudança nesse time do CSA. O número 19 que é o Vinícius Popó, atacante. Geralmente ele entra como referência, Robson. Então, se a gente for pela lógica, deve sair o Thiago Marques. Geralmente o Vinícius Popó entra como referência de ataque. Vamos ver como é que pensa o Bebeto de Moraes. Bebeto Moraes, mas geralmente a substituição que ele, tanto o Marcelo Capo, também fazia era a mudança do Thiago Marques pelo Vinícius Popó. Boa mexida na equipe do CSA? Olha, o Vinícius Popó, ele é um jogador que tenta buscar o seu espaço no time. Ele começou como titular, depois perdeu esse espaço, foi perdendo esse espaço. É um jogador jovem, é um cara que tem a certa qualidade, mas parece que a confiança dele no CSA foi um pouco abalada. Nesses jogos, são importantes até para recuperar essa confiança de um jogador que, de certa forma, também é um patrimônio do clube. É um jogador que está contratado pelo CSA, tem a temporada aí para fazer. E nada melhor para um atacante do que fazer os seus gols. E hoje o Vinícius Popó vai ter essa oportunidade. E só confirmando, né, Robson? Sai o Thiago Marques, número 9, o Thiago que marcou dois gols no primeiro tempo. E entra o Vinícius Popó, número 19. Taticamente, digamos assim, de movimentação, o Vinícius Popó é um cara que acaba se aproximando mais dos atacantes de beirada. Ele não é aquele cara que fica mais centralizado, que tenta fazer o pivô. Ele é um cara mais rápido, tem também esse jogo do um contra um, ele é mais ágil também. Tem a mudança, ele vai ser uma referência, mas não é aquele cara que vai ser o pivôzão, bola na área para ele disputar com o zagueiro. Então, o Vinícius Popó acaba mudando um pouquinho a característica desse time do CSA. Muito bem, vai começar a segunda etapa aqui no Rempelé. Ali para dar o pontapé, o camisa número 7, Vitor Silva, da equipe do Cruzeiro. Vai perdendo o jogo por 2 a 0, nesta última rodada da primeira fase da Copa Lagoas. Você ligado conosco aqui na FAF TV, vamos juntos, galera. E a bola rola para você, ligado aqui na FAF TV. Olha o Paulinho, domina essa bola apertadinho, tenta toque mais na frente ali para o Teixeira. Saiu da marcação, o Teixeira em velocidade foi derrubado, falta em cima dele. O Teixeira quer jogo, hein? Quando já recebia o passe do Paulinho, já arrancava ali pelo lado esquerdo, recebeu aquele totózinho ali por trás. E aí o árbitro marcou falta em cima dele. Bola em jogo! Olha o Neilson, recomeça mais atrás com o Jefferson. Aperta a marcação ali o Popó. Jefferson. Abra a jogada com o Paulinho. Neguete. Paulinho domina, procura a aproximação. É obrigado voltar a bola mais atrás com o goleiro Jefferson. Robson. Olha aí. Temos a informação de resultados, né? Ontem a gente teve a vitória do Zumbi sobre o Dimensão Capela, Dimensão Saúde, melhor dizendo, por 1x0. E hoje tivemos dois jogos, né? Que já terminaram. Jogos começaram 3h15 da tarde, já terminaram. Céu e Cururipe, lá em Olho da Água das Flores. 3x0 para a equipe do Cururipe, que pelo menos, por enquanto, está classificada. A gente vai esperar o jogo do Penedense. E 3x0 para o Asa sobre o CSE. Então, só confirmando, né? O time do 3x0 para o Cururipe fora de casa e o Asa acaba vencendo o time do CSE por 3x0 também. Jogos encerrados. O que aquele empate contra a equipe do Cruzeiro não custou agora para a equipe do Asa, né? É, aquele empate acaba tirando, né? Já havia sacramentado a desclassificação do Asa, a eliminação do Asa nessa competição. Daqui a pouco eu passo até a classificação atualizada para o torcedor. Muito bem, emoção para você ligado aqui na FAF TV. Olha aí a equipe do Azulão tentando sair jogando, vem buscar essa bola ali o Marlon. E Asos pelo meio, conduzindo a bola. Faz abertura com o Marlon. Vai se fechando ali a equipe do Cruzeiro. Abertura feita. Olha o Lucas Marques domina, vem carregando a bola. Chega ali o Celestino para fazer o corte. Recupera essa bola para a equipe do Cruzeiro. E aí foi atropelado ali, pediu falta e o árbitro foi na dele. Robson, fala aí. Com essa vitória sobre o céu, o Coruripe garante a classificação. Chegou a 13 pontos e garantiu só a classificação. O cenário de momento é o seguinte. O CSE tem 12 pontos, está em segundo lugar. Coruripe com 13 já classificado. O que é que pode acontecer? Se o Penedense vencer, ele consegue a classificação. Aliás, se o Penedense vencer o seu jogo, que é hoje, mais tarde, diante da equipe do Aliança, aí o Penedense classifica-se para a próxima fase. Caso o empate, caso o Penedense não consiga vencer, o CSE se mantém na segunda colocação. É, meu amigo. Emoção nesta última rodada da Copa Alagoas. E, claro, você acompanha tudo isso na FAF TV. Só para complementar a informação, Aliança e Penedense é hoje às sete e meia da noite. Muito bem. Com transmissão da FAF TV, inclusive. Claro. Acompanhando todos os lances para você, amante do futebol. Olha aí a equipe do Cruzeiro. Vem jogando com o Paulinho. Agora com o Neguete. Vai dominando a bola, vira o jogo. Olha aí o Aurélio, hein? Primeira vez que eu toco o nome dele neste segundo tempo. Aurélio, pelo meio. Saiu do primeiro. Entrega a bola mais na frente. Ali para o Teixeira. Olha a enfiada de bola. Chega a marcação forte do Biasos. Sai da manha. Em velocidade a equipe do CSA com o Biasos. Vem carregando a bola pelo lado esquerdo. Chega a marcação forte por baixo ali do João Vitor. Para recuperar essa bola. Neguete. Domina para a equipe do Cruzeiro. Pega a bola mais na frente agora com o Paulinho. Celestino. Já passou como um abalo Neilso pelo lado direito. Mas aí o passe não foi muito bom não, né? Na verdade foi bom, né? Alisson Farias. Selmarlon. Domina. Apertadinho. Recomeça mais atrás a equipe do Azulão. Almilo Ambra jogada pelo lado direito com o Lucas Marques. E aí foi atropelado o Jefinho. E o Arto marcou falta em cima dele. Copa Alagoas 2024 é aqui na FAF TV. Começa mais atrás com o Eduardo Biasos. Agora Alisson Farias faz o domínio. Tentou o toque por elevação. Chega a marcação forte. A bola volta com ele com o Alisson Farias. Aí mordendo, beliscando ali o João Vitor. Melhor para o João Vitor. Recuperou. Já passou o Vitor Silva. Viver com ele. Pelo lado direito invadiu a grande área. Vitor fez o corte bonito. Que golaço ia ser agora. Fez tudo certo. Mas na hora do chute foi travado ali o Vitor Silva. E salvou o que era um golaço aí do Vitor Silva da equipe do Cruzeiro. É, o Vitor Silva que é o Vitor Paraíba, né? Que jogou pelo CSA também. Uma ótima jogada. A bela descida dele. Fez um ótimo corte sobre o Eduardo Biasos. E na hora de finalizar, né? Na hora do 10 acabou finalizando. Agora é lógico. Precisa também enaltecer a defesa do David. Mas o Vitor Paraíba tinha muito campo. Tinha muita margem para poder tirar do goleiro. E o goleiro do CSA consegue fazer a intervenção. Mais uma, né? Pouco acionado nesse jogo. Mas quando vem ele está lá, né? Chegou duas bolas para ele, né? Aquela do Neils logo no início do jogo. E agora essa do Vitor Paraíba e ele estava ligado. Muito bem. A saída de bola da equipe do Cruzeiro foi derrubada. Pediu falta ali o Teixeira. E o árbitro foi na dele. Jogo parado. Posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Já passamos dos 5 minutos desse segundo tempo. Vou ser ligado. Aqui na FAF TV. Olha a roubada de bola. Olha o Eric. Marlon domina. Prende a bola no campo de ataque. Equipe do Azulão fecha a casinha ali atrás da equipe do Cruzeiro. Olha o Marlon na entrada grande área. Tentou fazer o toque. Chega o Neilsson para fazer. Vai acabar com a conversa ali atrás. Olha aí o Alisson. Alisson domina. Olha o cruzamento. Na cara do gol. Perdeu a chance agora de fazer o terceiro gol. Popó, hein, Felipe? E aí o jogador precisa ter a oportunidade. Ele está tendo. Agora precisa aproveitar, né, Robson? O cruzamento do Alisson Farias foi na medida. E o Vinícius Popó estava de frente para o gol. Estava sozinho. E consegue finalizar para fora. Ele não conseguiu finalizar nem dentro do gol. Aliás, na direção do gol para o goleiro fazer a defesa. A bola foi diretamente para fora. É uma falha desse jogador que geralmente tende a perder alguns lances. Esse foi mais um. Acho que o time do CSA fez uma ótima jogada. Mas acaba desperdiçando uma chance que poderia valer muito. Principalmente para o jogador que está tentando se firmar. Muito bem. Vou ser ligado aqui na FAF TV. Jogo parado. posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Olha aí. Saída de bola da equipe do Azulão. Parou lá. Abra a jogada com Lucas Marques pelo lado direito. Vai descendo para o campo de ataque. A equipe do CSA vencendo o jogo por 2 a 0. E aí foi atropelado. Pediu falta. Ali o Jefinho. E o árbitro marcou. Posse de bola. Falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Ali pela meia direita no campo de ataque. A bola está rolando aqui na Copa Lagoas 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha aí. Esse é o Biasos. Abra a jogada pelo lado direito. Desce para o campo de ataque. A equipe do Azulão. Vem pelo meio. E a Azul domina. Tem o Eric pelo lado direito. Ele prefere tocar a bola mais na frente ali para o Alisson. Mas estava cochilando no ponto. E deixou a bola escapar. Não conseguiu fazer o domínio ali o Alisson Farias. E a torcida fica na bronca, hein, Felipe? A torcida do CSA cobra justamente essa aceleração do time, né? O resultado de 2 a 0 ainda não está influindo tanto no humor da torcida. A torcida quer mais. Porque entende que o time pode fazer mais. E o time do CSA está fazendo um jogo muito burocrático até então. E aí, logicamente, a paciência da torcida acaba se esgotando muito rápido. Emoção para você ligado aqui na FAF TV, a Copa Alagoas. Olha o Biasos. Domina, para, pensa, analisa. Traz jogada por dentro. Agora com o Marlon. Olha o Massinho. Toque por elevação. Chega o Paulinho. Sobrou o Alisson. Atenção. Olha aí. Dominou a linha de fundo. Está falendo, hein? Fechadinha para o Eric. A bola explode no Paulinho. Fica viva dentro da grande área. O Alisson dominou. Marcação tripla em cima dele. Olha o Massinho de longe. A bola cai para fora. Só tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. E aí ficou sentindo ali o Eric. E aí ficou sentindo ali o Eric. Caído ali. Reclamando de um ponto. Ele é travado, né? Na hora da finalização dele. Ele é travado. Mas já está tudo bem com o Eric. Acaba, acho que foi só uma pancada travada mesmo, que acaba machucando. Mas ele já está de volta. Já posicionado no seu campo de defesa. Muito bem. Bola em jogo. Por ali o Vera Cruz. O Neilson pelo lado direito. Ele prende a bola. É com o Neilson agora. E aí a marcação em cima da equipe do CSI. É obrigado a voltar a bola ali com o goleiro Jefferson. Agora com o Neguete. Paulinho. Celestino se apresenta. Ele prefere voltar essa bola mais atrás agora com o Vera Cruz. Vai trocando passes. Apertadinho a equipe do Cruzeiro. Tem dificuldade de sair jogando para o campo de ataque. Neilson. Domina. Toque por elevação no campo de ataque. Chega. Marcação forte. Chega por cima. Preciso. Eric. Esse é o Valoura. Domina pelo meio. Aí conduzindo a bola. Procurando aproximação. Entrega a bola para o Lucas Marques pelo lado direito. Olha o Massinho. Domina. Prende a bola. Abra a jogada. Pelo lado direito. Tenta se filtrar ali a equipe do CSA na defesa da equipe do Cruzeiro. Olha o Eric. Dominou. Põe a bola no terreno. Levantou a cabeça. Levantamento na grande área. Pó. Pó. De cabeça ali. Na verdade foi o Massinho, né? E aí a bola vai para fora. Posse de bola. Para a equipe do Cruzeiro. Era o Massinho. Ali no toque de cabeça. Que falta ter um centroavante que usa bem a cabeça, né, Felipe? Dessa vez não foi o Popó, né? Me pareceu que foi o Massinho que fez a cabeçada que finalizou. Não foi bem novamente, né? Ele tinha até um pouco mais de marcação, de mais de resistência do que teve o Vinícius Popó no lance anterior. Mas de fato a cabeçada foi muito ruim. Muito bem. Posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Está por ali o Neilson. Aí o Veracruz. Já começa mais atrás com o Neguete. Neguete domina. O jogo parece que começa a ficar... Meio morno, né? Um pouco mais morno, né? É. Reflexo do time do Cruzeiro. Que não tem, me parece, não me parece ter forças, né? Para tentar uma recuperação. E o CSA, melhor dizendo, muito cômodo, né, Robson? E aí acaba tendo um tempero um pouco mais para um jogo... Para um jogo um pouco mais morno. Um jogo um pouco mais burocrático, né? CSA com o resultado na mão. Tenta administrar a vitória com muita tranquilidade. Agora que a gente percebe o Adriano Rodrigues fazendo, né? Deve fazer modificação nesse time do Cruzeiro. O Douglas Peixoto, né? E o Marcelo estavam ali fazendo o seu trabalho de aquecimento. Devem vir para o jogo tanto o Marcelo como também o Lucas Peixoto. Muito bem. Vai entrar o camisão número 15? E o 17? É, o número 15 é o Douglas Peixoto, melhor dizendo, né? Não o Lucas Peixoto. Douglas Peixoto, número 15. E o número 17 é o Marcelo. Vamos ver como é que vai mexer nesse time o técnico Adriano Rodrigues. O Marcelo que é volante, que é meia, né? Melhor dizendo. E o Douglas, que é um jogador de defesa. Vamos ver como é que vai se portar. Nesse momento sobe a placa. A saída do número 11, João Vitor, para a entrada do Marcelo. Uma modificação aí no setor de criação da equipe. E sai o Neilson, né? Que é lateral direito. Estava bem o Neilson, né? É, estava bem o Neilson para a entrada do Douglas Peixoto, que é um jogador de defesa também e deve ocupar aquele espaço ali. Muito bem. Vou ser ligado aqui na FAF TV, Copa Alagoas 2024, galera. Já passamos dos 15 minutos desse segundo tempo. Dois para a equipe do Azulão, zero para a equipe do Cruzeiro. Olha aí o Douglas. Prega a bola na fogueira ali para o Jefferson, que é obrigado a tirar essa bola de qualquer maneira. Colocando essa bola para a linha lateral, é posse bola lateral para a equipe do CSA. Ali o Eric. Galera participando no nosso chat. O Murilo, o Rafael, o Levi, o José Bruno, o Gustavo Freitas, a Karine, o Roosevelt, o Lucas, toda a turma conectada, ligada aqui conosco na FAF TV. Bom demais ter a sua audiência, torcedor. Olha o David. faz a abertura pelo lado esquerdo com o Eric. Saiu bonito o Eric. Amanha. Com classe. Faz o giro, prende a bola. Pelo meio, entrega para o Valoura. Abra a jogada pelo lado direito, a equipe do CSA com o Lucas Marques. Domina, entrega a bola mais na frente e vai trocando passes. A equipe do Azulão, vencendo o jogo por 2 a 0. Dois gols do Thiago Marques no primeiro tempo. Vai fechando a casinha ali atrás. Olha o Alisson, saiu na marcação dupla. E chega ali o Marcelo para desafogar ali atrás. Mas na saída de bola se complicou. E aí a equipe do CSA recupera essa bola. Olha o Valoura. Virada de jogo. Abra a jogada pelo lado direito. Aí para cima, Jefinho, dominou, peitou a marcação. Isso é o Lucas, né? Cruzamento na grande área. A bola explodiu, não sei o oponente. E aí na saída de bola se complicou. Olha aí, dominou de costas para a marcação. Sobrou! Para fora! Uma chance desperdiçada agora a equipe do CSA. Marcinho recebeu a bola limpa, redonda. E aí na hora da finalização. Olha aí, muito ruim, né? Isolou demais essa bola aí, Felipe. Muito ruim, Robson. A finalização. E tinha muito espaço até, né? Me pareceu que foi o Eric ali. Só peço até perdão para te induzir ao erro. Não foi o Marcinho, foi o Eric que estava aqui. Começou a jogada e terminou a finalização muito ruim do Eric. Ele tem muita qualidade na finalização, mas dessa vez ele foi infeliz. Muito bem. Por que a camisa do CSA também tem dois traços entre os números? Muitas vezes aparece um um. Isso. E aí acaba confundindo. Mas foi o número seis, Eric, que fez a finalização. Muito bem. Com cartão ASO. Olha só. Descubra o que é ser completão com cartão ASO Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu. Olha a chegada de bola perigosa. Dominou pelo lado direito o Jefinho. E aí chegou a marcação forte do Paulinho, colocando essa bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Azulão. Já vai para a batida ali o Marcinho para colocar essa bola, pingar a bola na área da equipe do Cruzeiro. Com cartão ASO você tem médico online 24 horas. Sorteios de 50 mil todo mês, galera. Desconto em cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens, hein? E aí jogo parado, né? Ficou sentindo ali o goleiro Jefferson. Vai receber atendimento o goleiro Jefferson. E vai mudar a equipe do Azulão, hein? É, vai em atacado, né? Deu para perceber ali o 20, Gustavo Xuxa. Tem também o 21, que é o Rafinha, que é um jogador de meio campo também. Gustavo Xuxa, jogador de meio campo. E o lateral direito, o Eduardo. Então a gente já começa a entender. Sai o Marcinho, né? O número 10 do CSA para a entrada do número 21, que é o Rafinha. Jogador de meio campo também. Jogador que faz um jogo até mais lateralizado do que o próprio Rafinha. Sai o número 7 do CSA, o Jefinho, para a entrada do Eduardo, número 16. E sai também o Alisson Farias para a entrada do Gustavo Xuxa, número 20. Então só recapitulando. Sai o Marcinho com a 10, entra o Rafinha com a 21. Sai o Jefinho com a 7, entra o Eduardo com a 16. Sai o Alisson Farias com a 11, entra o Gustavo Xuxa com a 20. Boa mexida da equipe do Azulão? Olha, é uma mexida até diferente, né? Ele tira um jogador de meio para colocar um lateral direito. O que é que eu imagino que ele deve fazer? Ele adiantou o Lucas Marques para fazer uma espécie de meia direita. E o Eduardo vai fazer naturalmente a lateral direita. Então a gente deve ter um CSA num 4-5-1, digamos mais puro. E depois um 4-2-3-1, quando tem a bola até para atacar. O jogador de referência com o Vinícius Popó e o Gustavo Xuxa ali até flutuando. Entre o Rafinha, o Lucas Marques e o próprio Vinícius Popó. Muito bem! Nesse momento os torcedores do CSA reclamando bastante, hein? Reclamando bastante ali com o Jefinho. Ficou na bronca ali os torcedores com o Jefinho, hein? Olha a saída de bola da equipe do Azulão. O Eric domina. Gustavo Xuxa dominou, peitou a marcação, prende a bola ainda ele. Recomeça ali atrás. Com o Biasos. Olha o Marlon. Entrega a bola pelo lado direito. Eduardo domina. Entrega a bola mais na frente e vai para cima. Peitou a marcação, equipe do Azulão. Lucas. Eduardo dominou, entregou para o Lucas. Linha de fundo, vai tentar o cruzamento. A bola explode na defensiva. Explodiu no Neguete e saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do CSA. Está por ali o Gustavo Xuxa. E a Proca vai colocar essa bola para dentro da grande área. E a emoção para você, torcedor aqui na FAF TV, a Copa Lagoas. Última rodada da primeira fase. Azulão. Vai se classificando. Neste momento está em primeiro colocado do seu grupo. Esperando só um tropeço da equipe do Muricy, que só joga no dia 20. Levantamento fechadinho. Chega o Paulinho para cortar essa bola. Lucas de primeira, mas... Aí o Bandeira marcou falta, né? Falta naquele chamado bololô, né? Que a gente fala aqui na nossa gíria. Estavam emaranhados de jogadores. E aí houve a ação faltosa. E o árbitro central, José Ailton, marca a falta. E olha a saída de bola complicada da equipe do Cruzeiro. A jogo parado, hein? Pegaram ali o Gustavo Xuxa, amarelou para o camisa número 3, o Vera Cruz. Está sentindo bastante ali o Xuxa. Reclamando bastante. Desceu até o meião ali o Gustavo Xuxa. É, de certa forma pegou. A única dúvida que eu tive é se ele não foi acertado pelo jogador do próprio time. Mas o árbitro, José Ailton, estava ali ligado no lance. E marcou o amarelo, assinalou o amarelo com muita convicção. Então o árbitro estava muito próximo do lance e acaba marcando a falta. E também o cartão amarelo para o Vera Cruz. Ele ainda está com o cartão amarelo ali na mão. Não sei se vai pintar para mais alguém. Mais um amarelo. Não deu para perceber para quem foi. Não sei se foi para o próprio Gustavo Xuxa que está protestando ali. A impressão que eu tive é de que foi para o próprio Gustavo Xuxa que está protestando contra o árbitro. E acabou sobrando ali o cartão amarelo para ele. Muito bem. É falta para a equipe do CSA colocar essa bola dentro da grande área. Apreocupado ali o goleiro Jefferson ajeitando sua barreira. E muita reclamação dos jogadores do CSA. Gustavo Xuxa não sai do pé ali do árbitro José Ailton. E agora chega o goleiro Jefferson também para conversar com o árbitro. Todo mundo conversando com o árbitro nesse momento, né, Felipe? É, todo mundo fica ali tentando tumultuar de alguma forma, né? A falta já foi marcada. A gente está no futebol, Robson, há muito tempo, né? Me diga qual foi a vez que em um jogo sem VAR o árbitro marcou uma coisa e por conta de reclamação ele voltou atrás. Isso. E os jogadores seguem, né, praticando esse mesmo tipo de comportamento. De ficar pilhando o árbitro tentando ali fazer com que ele volte atrás. E algo que ele não pode voltar, inclusive. E acaba se criando um clima muito chato, né? Alguns minutos de paralisação, mais um amarelo. Dessa vez para o Vitor Paraíba, da equipe do Cruzeiro, que estava atrapalhando ali a falta a ser cobrada, me parece, pelo Rafinha. Lembrando que a regra não permite que o jogador adversário fique próximo num raio de nove metros. E aí teve o cartão amarelo para o número sete da equipe do Cruzeiro, o Vitor Paraíba. Muito bem! É a falta perigosa para a equipe do CSA. Preocupado ali o goleiro Jefferson. Rafinha na bola. Também o Varoula. Olha aí, saiu Rafinha. Deixou para o Juninho. Olha aí o levantamento. E espalma ali o goleiro Jefferson. A bola vai sobrando para o Xuxa. Mas aí ele deixou a bola sair. É lateral, posse de bola para a equipe do CSA. Já cobrado pelo próprio Xuxa. É, começa com o Eduardo. Olha o Biasos. Domina. Para, pensa. Entrega a bola para o Eduardo pelo lado direito. Já apresenta ali o Lucas. É com ele. Enfiada de bola para o Xuxa. Saiu a marcação bonito. Tentou enfiar a bola para o Popó. Foi derrubado, pediu falta. Está valendo. Olha o Xuxa. Começa mais atrás. Agora com o Malmi Luan. Vem trocando passes. Agora com o Valoura. Marlon. Eric. Entrega a bola novamente para o Marlon. Traz jogada por dentro. Vem trocando passes. A equipe do Azulão. Olha o Eric. Tentou sair da marcação. Foi derrubado. Pediu falta. Mais uma falta para a equipe do CSA. E mais uma bola que vai ser lançada dentro da área do Cruzeiro. Essa está um pouco mais longe. Os jogadores têm até a opção de começar a reconstrução do jogo. Como começaram agora. Tocando a bola para o lado. Muito bem. Olha o Ami Luan. Entrega a bola para o Eduardo. Domina. Olha o Biasos. Levanta a cabeça. Xuxa domina. Tentou um toque por elevação. Mas o toque saiu totalmente errado. Recupera essa bola a equipe do Cruzeiro. Com o Marcelo. Foi derrubado. Pediu falta. Está valendo. Olha o Eric. Domina. E entregou a bola mais na frente. Atenção Rafinha. Linha de fundo. E aí chegou a marcação forte do Aurélio. Está sumidaço no jogo. E aí é só tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Parece meio cansado ali o Aurélio, né? É irreconhecível, né? Está irreconhecível o Aurélio. A bola está rolando aqui na Copa Lagoas 2024 e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha o Cruzeiro. Enfiada de bola para o Marcelo pelo lado direito. Chega para fazer o corte o Almiruã. Colocando essa bola para a linha lateral. É lateral poste de bola para a equipe do Cruzeiro. Douglas Peixoto para fazer a cobrança de lateral. Olha o Vitor. Vitor paraíba. Traz de jogar por dentro. O Aurélio. Agora com Neguete. Paulinho. Domina. Volta a bola mais atrás com o Neguete. Vem trocando o passo da equipe do Cruzeiro que tem dificuldade de sair jogando para o campo de ataque. Olha lá aí o Aurélio. Domina, levanta a cabeça, traz jogada por dentro. Olha a equipe do Cruzeiro. Ih, rapaz, aí foi falta, né? Chegou forte o Eduardo Biasos. Em cima do seu oponente. Falta em cima ali do camisa número 7, Vitor Paraíba. Bola que vai ser alçada dentro da grande área da equipe do CSA. Emoção do futebol para você ligado aqui na Copa Alagoas 2024 na FAF TV. Paulinho já se posiciona para fazer a batida. E ele coloca a bola mais atrás, né? Para fugir um pouco da barreira. E a movimentação no banco de reservas do Cruzeiro, né? O Cássio, né? Que é atacante. O Cássio que tem 21 anos. É mais um jovem em valor desse time do Cruzeiro. Olha a bola levantada com o Paulinho! Desvio ali do Vinícius Popó. Quase. Faz o gol contra. Uma bola venenosa cobrada pelo Paulinho. Que é escanteio agora para a equipe do Cruzeiro. Pode concluir aí, Vinícius. Não, é o Cássio, né? O Cássio que é atacante. 21 anos. Mais um jovem talento desse time do Cruzeiro. Tenta se firmar no futebol. Não vai entrar agora, né? O próximo lance, quem sabe, o Cássio vai entrar. O juiz pediu para segurar ali. O árbitro pediu para segurar. Muito bem. Cobrança de escanteio. Paulinho levantamento no segundo. Pau! Spalma ali o David. A bola fica viva na entrada da grande área. Sai da marcação bonita. Chega. Forte. E a bola sobra para o Xuxa. Olha o Xuxa. Já passou bonito ali o Rafinha. Pelo lado direito o Xuxa prendeu. E passou perto essa bola, hein? Mas ele tinha opção de passo do Rafinha. Foi aplaudido pelos torcedores. Mas a opção mais fácil seria ali para o Rafinha, né? A jogada estava se configurando para isso, mas o Rafinha estava muito fechado, estava muito próximo do marcador. E aí foi uma opção interessante o chute do Gustavo Xuxa. A bola não foi do jeito que ele queria, mas passou perto, acaba assustando o goleiro Jefferson. Nesse momento, Robson, sai o lateral esquerdo, o Paulinho, né? O lateral esquerdo experiente, Paulinho. E entra o Cássio. O Cássio, como eu falei, é jogador de ataque. Vamos ver como é que vai configurar esse time do Cruzeiro, quem vai fazer o lado esquerdo defensivo. Porque o Cássio já se posicionou no campo ofensivo do seu time. Daqui a pouco a gente consegue identificar quem é que ficou por lá, por aquele lado. Me parece que é o número 9, o Rodrigo Teixeira. O Rodrigo Teixeira que foi ficando cada vez mais recuado. Um jogador que joga mais aberto pelo lado esquerdo. Agora está mais fechado, vai funcionar ali como um lateral esquerdo. Ele desde o primeiro tempo já vinha buscar muito essa bola no setor defensivo, né? Só que ele era o cara da transição, né? Tivemos poucas transições do time do Cruzeiro. Dessa vez ele vai ter um comportamento defensivo. Olha a chegada de bola da equipe do Cruzeiro. Agora com o Douglas Peixoto. Chega a defensiva, cortando essa bola por baixo, colocando essa bola para a linha lateral. Lateral, posse, bola para a equipe do Cruzeiro. Entrou o 18, o Cássio. Saiu o número 6, o Paulinho. Olha o Peixoto, tentou sair a marcação, foi derrubado. Falta em cima dele. E aí vai pingar a bola na área da equipe do CSA. Emoção para você, torcedor ligados aqui na FAF TV. Veio a galera participando em peso aqui no nosso chat. O Douglas Gonçalves, a Eloá Bianca. Deixa eu ver quem mais. Massagueira Contabilidade, o Guilherme, o Antônio Marcolino, o Israel também aqui conosco. O Roosevelt, maior azul do mundo também por aqui. Todo mundo ligado aqui na FAF TV. É bom demais ter a sua audiência, torcedor. Está ali o Aurélio para fazer essa cobrança de falta para pingar a bola na área da equipe do CSA. Está ali o David, atento. Olha o Aurélio, perna direita, levantamento na marca penal. Chega a defensiva cortando essa bola. Chega o Rafinha. Olha o Cruzeiro. Aurélio. E aí está uma cópia aí daquele torcedor místico da equipe do CSA, que tem um vozeirão. E tem uma criança também fazendo como ele faz, né? Será que é filho dele? Olha aí a saída de bola da equipe do Cruzeiro. Esse é o Douglas. Domina Vitor. Vitor Paraíba foi derrubado, mas deixou ali a sua numeração. Para o Marlon ver o tamanho da chuteira que ele causa. E aí mais uma falta para a equipe do Cruzeiro. E o árbitro chegando ali para conversar com o Marlon, dizendo... Vai devagar aí, hein? É falta a posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Está ali o Aurélio, camisa número 10. O cabeça pensante da equipe do Cruzeiro para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro. Desce todo mundo para a área do CSA. Aurélio na bola. Perna direita, levantamento. Chega a defensiva da equipe do Azulão, corta a Levia. E aí é falta, né? Falta do Tencheira. Quando tentava sair em velocidade ali o Lucas Marques. E aí o árbitro, atento, marcou. E é posse de bola para a equipe do CSA. Já cobrado com o Marlon. Seu Lucas. Entrega a bola mais na frente. Faloura. Vai trocando passes à equipe do CSA. Vencendo o jogo por 2 a 0. Dois gols do Thiago Marques no primeiro tempo. Biasos entrega a bola mais na frente para o Valoura. Vem dominando a bola da equipe do CSA no campo ofensivo. Tem um Eric sozinho pelo lado esquerdo pedindo essa bola. Olha o Biasos. Fez que ia dar, não deu. E agora deu. Calma e Luan. Biasos. Marlon. Vai deixando trocar passes à equipe do Cruzeiro. E aí vai avançando aí com a Umiluã. Eduardo domina. Com muita tranquilidade vai trocando passes à equipe do CSA. Porque está vencendo o jogo por 2 a 0. Xuxa de primeira. Entrega a bola mais atrás com o Almi Luan. Xuxa. Apertadinho. Volta prendendo a bola mais atrás. Com o Biasos. Olha o Almi. Eduardo domina. De costa para a marcação. Próximo a ele o Valoura. Aí fechando a casinha ali a equipe do Cruzeiro. E o CSA também vai trocando passes sem muita... Sem muita pressa, né? Almi. Toque por elevação pelo lado direito. Chega com perigo. Olha. Rafinha tentou fazer o domínio. Foi derrubado. Pediu falta. E agora falta perigosa para a equipe do Azulão fazer a cobrança. Pela meia direita. Próximo ao bico da grande área. Uma chance de ampliar o marcador agora a equipe do Azulão, hein, Felipe? É, mais uma chance, né? A bola deve ser alçada à área. Está se aproximando ali o Gustavo Xuxa. Também tem o próprio Rafinha que bate de pé esquerdo. O Xuxa com a perna direita. Agora poucos jogadores, né? Do CSA dentro da área, né? Aqui dá para perceber apenas o Marlon. O Vinícius Popó. E ali o número 21. O Rafinha que está por ali. Então a gente vai perceber aí quem é que vai fazer o levantamento. Quem está lá na bola é o Eric. Corrigindo o Eric e o Gustavo Xuxa. E três jogadores apenas dentro da área. Vamos ver como é que vai se portar esse ataque do CSA. Muito bem. Vai fazer o levantamento. E o chute direto. A bola explodiu na defesa. Saiu pela linha lateral. É lateral. Posta de bola para a equipe do CSA. Já cobrado. Olha o Xuxa. De primeira. Volta a bola mais atrás com o Eduardo. Levanta a cabeça. Faz o levantamento. De cabeça. A bola fica viva. Atenção. Olha aí. Mas já subiu. Já subiu a bandeira. Quando o Almiluã ajeitava essa bola ali para o Popó. A marca penal. Mas aí o Almiluã estava impedido, né, Felipe? Você ligado aqui conosco na Copa Lagoas 2024. Vamos juntos. Aqui na FAF TV. Olha o Aurélio. Tentativa de bola. Saída de bola. Do Teixeira. Mas aí chega a marcação do Eduardo. Recuperando essa bola da equipe do CSA. Virada de jogo. Boa bola para o Eric. Já começa. Com o Biasos. Se apresenta o Xuxa. Olha o Xuxa. Pega a bola para o Almiluã. Valoura. Dominando essa bola pelo lado direito. Vai para cima. Peita a marcação. Rafinha. Domina. faz a abertura de jogo pelo lado esquerdo. Agora com o Xuxa. Dominou. Faz a tabelinha. Xuxa com... Saiu a marcação. De dois. Olha o chute de longe. Nas mãos do goleiro Jefferson. E vai mudar mais uma vez a equipe do CSA, hein? Escolhido é o Miquelias, né? O Miquelias que é jogador de meio campo, né? É mais um da base, né? Junto com o Jefinho e o Eric. E o próprio Almir Luan também. É um CSA colocando suas joias, né? Para entrar em campo. O Miquelias é um jogador de ataque, né? E aí deve haver uma correção, na verdade, né? O Robson. O Miquelias vai entrar no lugar do Lucas Marques, que é lateral e estava fazendo a meia direita. E aí ele deve fazer... Colocar um jogador da posição, né? Para fazer o jogo ali, pelo lado direito. Lucas Marques sai até aplaudido, né? Foi um jogador que correu bastante. Foi um cara que ajudou nas ações ofensivas. E sai parte aplauso, parte vaia do torcedor azulino. Mas, de certa forma, divide opiniões do Lucas Marques, que volta, está voltando, né? De lesão, né? Depois de um tempo fora. Muito bem, você ligado aqui conosco. Vamos juntos, torcedor. Fazer a melhor transmissão. De Alagoas aqui na FAF TV. Olha a série bola da equipe do Cruzeiro. A bola está rolando na Copa Lagoas e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Felipe? Com essa substituição do Mikeias, né? Entrando no lugar do Lucas Marques, o CSA encerra o ciclo de substituições. Já foram feitas as cinco. E o time do Cruzeiro ainda tem direito a mais duas. Olha aí, o Teixeira dominou, saiu da marcação, foi derrubado, pediu falta. E aí o Atro disse que não foi nada, hein? David demora demais para sair. Porque os jogadores não deram opção de passe, mas ficou sentindo ali o Teixeira. Pediu atendimento e aí o CSA coloca essa bola para fora para ele ser atendido. Vou ser ligado aqui na FAF TV, a galera participando demais aqui no nosso chat. Muito bem. E agora chegou o momento, né? A votação do craque do jogo. Olha, Robson, a gente teve alguns jogadores que se movimentaram bastante nesse time do CSA, que dá para a gente fazer alguns elogios, né? O próprio Alisson Farias foi um cara que se movimentou bastante. Eu gostei também da forma como o Eric se portou. mas 2x0, 2 gols de um atacante, de um cara que estava ali presente, bem posicionado, né? O jogo 2x0, o atacante faz 2 gols, é impossível, né? É até incoerente votar em outra pessoa. Então, acho que o troféu aso-benefício deve ser para o Thiago Marques. Muito bem. Não tem como não ser o Thiago Marques. Dois gols, né? Eu, eu, narrador, eu sempre quando participo de uma votação, eu sempre voto naquele que faz o gol. Eu gosto de votar naquele que faz o gol. E o Thiago Marques marcou 2 hoje. Então, nada mais justo ser o craque da partida de hoje para levar o troféu aso-benefícios. Que beleza. Muito bem. No final da partida, o Thiago Marques irá receber das mãos do nosso querido Felipe Lima o troféu de craque da partida, o troféu aso-benefícios. Que beleza. E aí, falta a posse de bola para a equipe do azulão. Falta a frontal ali pelo meio. Em cima do camisa número 21, ali o Rafinha. Emoção para você, torcedor ligado aqui. Na FAF TV. Aí o Fernando ligado aqui conosco. Forte abraço aí para o Fernando. O Alexandro. Galera toda participando aqui no nosso chat. Falta a posse de bola para a equipe do azulão. Já passamos os 40 minutos. Olha o Rafinha, domina pelo lado direito. Traz agora por dentro com o Xuxa. Volta a bola mais atrás agora com o Miluan. Recebe o Biasos. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Recebe ali o Miqueias. Ele preferiu voltar com o Biasos. Agora entrega a bola com o Miluan. Abertura de jogo. Olha o Eduardo. Domina. Saiu da marcação bonito. Valor. Entregou para o Eduardo. Linha de fundo. Cruzamento. Meia altura. Chega a defensiva. Corta a Levia. Recupera a bola da equipe do Cruzeiro. Sai jogando em profundidade. Chega a marcação forte por baixo. Colocando essa bola para a linha lateral. E é lateral. Posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Copa Alagoas 2024. Está aberto. FC aqui na FAF TV. Com o cartão ASO. É benefícios de montão. Acesse o site asobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Olha a bola levantada para o campo de ataque. Vitor. Paraíba. Vai para cima. Apeitou a marcação. Entrega a jogada por dentro. Atenção. Olha aí. Chegada perigosa. O chute. Fraquinho do Cássio. E aí o David. Fez a defesa. E a bola saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. A Copa Alagoas está na ITTV. Sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar o ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda o campeonato Segipano e Copa do Nordeste e muito mais. Olha o levantamento na grande área. A bola fica viva. Chega a defensiva. Corta a alivia. Bola soba para a equipe do Cruzeiro. Abra a jogada com o Neguete pelo lado esquerdo. Evita a saída. Domina. Levanta a cabeça. Vai tentar o cruzamento na grande área. Ele tentou o toque para o Teixeira. Mas aí chegou a defensiva cortando essa bola de qualquer maneira. Sobrou bonito. Olha o Rafinha. Vem conduzindo a bola no campo de ataque pelo lado direito. Enfiada de bola. Atenção. O Popó invadiu a grande área. Bateu. Para fora. A pontaria do Popó não está lá boa. E aí a bola isolou. Foi para a linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Num contra-ataque pegando a defesa da equipe do Cruzeiro no contrapé. Desperdiçou. O que seria. O que poderia ser o terceiro gol da equipe do CSI. E o torcedor ficou na bronca. Galera participando aqui no nosso chat. Bacana demais sua participação, torcedor. Estamos. Muito bem. Chegamos nos minutos finais. Desse segundo tempo. Daqui a pouquinho. Teremos a entrega do craque da partida. Para receber o troféu. Asso Benefícios. Olha o Cássio. Olha o Marcelo. Tentou sair jogando. Chega a marcação forte por baixo. Colocando essa bola para a linha lateral. Mais um lateral. Para a equipe do Cruzeiro. Quando o José Ailton apita o fim da partida aqui no Rei Pelé e os torcedores. Não satisfeito com a atuação do CSA. O que poderia ser um placar mais elástico. 2x0 não foi o suficiente para os torcedores azulinos que compareceram aqui no Rei Pelé. Vamos no gramado com ele. O nosso querido Felipe Lima. É com você Felipe. Aí no gramado. Para entregar o troféu. Asso Benefício. Vamos com ele. Pois é Robson. A gente está aqui à beira do gramado. Com o grande nome do jogo. O Thiago Marques. Que mais uma vez recebe o troféu Asso Benefício de craque do jogo. Dois gols. Um pouco abaixo daquilo que a gente sabe que o CSA pode esperar. Pode inclusive performar. Mas garante essa classificação e joga pressão. Sobretudo para o Muricy que vai jogar na próxima semana. Thiago. Para nós foi um excelente jogo. Quando você sai com a vitória a gente tem que parabenizar toda a equipe. Agora é esperar acabar essa primeira parte. Para a gente ver quem a gente vai pegar. Para nós dar continuidade e sequência no campeonato. A vitória hoje coloca o CSA. Provisoriamente na primeira colocação. Vai enfrentar o Muricy de toda forma. A diferença é que se o Muricy empatar contra o CRB. O jogo vai ser decidido. A série vai ser decidida aqui no Rei Pelé. Caso o time do Muricy vença. Vocês vão ter que enfrentar o primeiro jogo aqui. E o segundo lá. Faz diferença Thiago? Decidir em casa? Você prefere jogar primeiro em casa? Decidir em casa? Como é que funciona para você? Eu particularmente. Para mim não faz diferença. Algumas pessoas. Alguns jogadores. Pode ser que tenham essa preferência. Mas eu sempre falo. O importante é você passar de fase. Então independente de onde for o primeiro jogo e o segundo. Eu acho que pela grandeza do CSA. A gente tem que passar. E se Deus quiser chegar na final. Para finalizar Thiago. Você começou a temporada. Oscilando entre titulares e reservas. Hoje dá para dizer que o Thiago é o 9. Da equipe do CSA. Você se sente assim? Com essa confiança maior? Os gols estão saindo. Você já se considera um titular da equipe? Como é que você encara a titularidade com a camisa do Azulão? Eu sempre encaro bem. Lógico que toda vez que o Centro Avanti faz gol. Ele sempre se mantém ali como entre os titulares. E no começo da temporada o nosso time oscilou bastante. Acho que faz parte até porque era um time novo. A gente vinha de uma pré-temporada também. Então todo começo é com muitas dificuldades. Mas agora graças a Deus a gente está desenvolvendo. A gente está criando bastante oportunidades. Está fazendo gols também. Agora é continuar da sequência. E se Deus quiser. E a gente derrubou mais alto nessa competição. É isso Thiago. Parabéns. Bom descanso. O CSA que volta a campo agora. Vai esperar na verdade. Vai voltar contra o Murici. Vai esperar para saber se vai ser aqui no estádio Rei Pelé. Ou se vai ser lá no estádio José Gomes da Costa. Volto com você Robson. Muito bem. Está aí. Merecido. Tiago Marques. Craque da partida. Recebendo o troféu Azo Benefícios. Fez dois gols. Poderia ter feito o terceiro. Se não fosse aquela brilhante defesa do goleiro Jefferson no primeiro tempo. Poderia sair com três gols aqui no estádio Rei Pelé. Vitória da equipe do CSA. Mas nada que agrade aos torcedores do CSA. Que saíram daqui reclamando bastante. Na bronca aí com a atuação da equipe do CSA. Que poderia sair com o placar mais elástico desse jogo. Muito bem torcedor. A galera participando ainda aqui no nosso chat. Quero agradecer demais a participação de todos vocês. O Aldo Jatobá ainda por aqui. O Moisés. O Jadilson Barros. Deixa eu ver o que mais. Rodrigo Cedro. Também ligado aqui na nossa transmissão da FAF TV. O Marcelo. O Jota Cavalcante. Deixa eu ver. Miguel Avelino também ligado aqui conosco. Diogo Araújo. Israel Goiana. Também aqui com a gente. A Massagueira. Contabilidade também conosco. Todo mundo ligado aqui participando do nosso chat. Aqui nesta última rodada da primeira fase da Copa Lagoas. Lembrando que essa sexta rodada vai encerrar no dia 20 com o Muricy e o time B da equipe do CRB finalizando essa primeira fase da Copa Lagoas. Que tem muita emoção ainda na segunda fase. Muita emoção que você, claro, vai acompanhar todos esses jogos aqui na FAF TV. Trabalhamos no oferecimento de ITTV. A Copa Lagoas está na ITTV, galera. Sendo transmitida para 23 estados do Brasil. É isso mesmo. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br e escolha seu plano e comece a assistir a Copa Lagoas e muito mais. São mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda o campeonato segipano, a Copa do Nordeste e muito mais, garotinho. Coisa boa. Olha só, gente. Com o ASO você tem médico online 24 horas, sorteios de 50 mil todo mês, desconto em cashback, em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens para você. Acesse asobeneficios.com.br e peça o seu. Que beleza. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Lagoas 2024 e quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. E é isso, né, galera? Ficamos por aqui. Agradecemos demais a participação da galera. Quando as luzes aqui do Repelé já se apagam, expulsando a gente desse jeito, né? Coisa boa. Agradecemos demais a sua audiência, a sua participação. Cada like que você deixou aqui na nossa transmissão. Também cada compartilhamento e cada comentário que você deixou aqui participando, deixando aí a nossa transmissão com muito... Com a sua participação. Agradecemos de coração e, ó, a gente vai ficando por aqui. Beijo do Moreno e, ó, tem muito mais ainda na Copa Lagoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui na FAF TV. É Copa Lagoas 2024 com transmissão exclusiva aqui da FAF TV. Valeu, turma! Uma ótima noite para todos vocês. Ficamos por aqui. A gente se encontra na próxima, galera. Valeu, turma! Boitada, largada! A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano. É massa 2024! Essa parceria criou a Copa Maceió é massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos das categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece, agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smiley Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre, porque tudo muda. até o seu plano de saúde. Smiley Saúde que se renova. Música 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 Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montanha É o completão, é o completão, é o completão O melhor do Brasil é o Cartão Azul, meu irmão